O que é isso? O que é isso? Esse programa está realmente deixando todas as pessoas muito bem informadas, é um programa que realmente tem o foco na fofoca, é isso aí. Fofoca que o próprio entrevistado conta, certo Anderson Farias? É um programa que tem um lugar especial no nosso coração. Exatamente, programa que inclusive já fez também, já participou também esta entidade que está aqui do nosso lado esquerdo, o Anderson Farias. E do nosso lado direito, ele que é mestre, ele que eu pago um pau, ele que às vezes eu falo assim, filho da puta, podia quebrar a mão, né? Mas você vai dizer, não tem jeito, o negócio vai ser caralho. Não tem tendinite. Podia ter tendinite, filho da mãe. Que isso? Só desejo bem para esse rapaz aqui. E aí, Edu? Muito obrigado. Você está bom, mano? Eu não sabia que era um programa de fofoca, velho. Então, cara, aqui é o seguinte, eu já tenho algumas coisas. Olha, a pauta já está aqui e eu fiquei sabendo. Bom saber. Eu fiquei sabendo. Ok, ok. Eu fiquei sabendo que você renovou o seu contrato lá no canal que passa o Bob. Piada interna. Já começa com piada interna. Já começa com piada interna. Já começa com piada, já começa para fuder logo, exatamente. Ô, Nedo Lopes. Beleza, beleza pessoal de casa. Nedo Lopes, só para se familiarizar, entendeu? O cara tem um sotaque gringo, de onde você é? É, eu sou... De onde você é? Eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte, Minas Gerais. Rapaz, você sabe que minha mãe é mineira também? Não sabia não. É que vocês acham que a gente faz cantadinho, né? Você sabe, minha mãe é mineira, cara. É? Por isso que nasceu essa pessoa. Por isso você é um pouco gente boa. Exatamente. Minha mãe é mineira e o pai é italiano. Você acha que deu um bagulho bom ou não? Foda, né? Você é metade de gente boa. Mas então, vamos lá. E as festas que você começou a fazer, que você começou a participar desse mundo da música, foi lá no MBH ou não? Foi no MBH. E qual que era o rolê? Porque você está na minha fase da idade aí, né? Então, também não tinha internet, também não tinha... Que mídia que você tinha lá? Por onde você se baseava para conhecer DJs, para conhecer programas de rádio? Bem no começo mesmo, eu comecei a me interessar por música com 14 anos. 14? Antes eu só queria saber de futebol, velho. É mesmo? Só saber do meu galo e chutar... Ah, não mais, né? Não mais? Eu sempre fui o último, cara, a ser escolhido. É, os caras falavam, você, você, você... Ah, vai o Banes mesmo. Pode ser aí. Puta, sobrou isso. É isso aí. Sem imaginar o meu dom. É, não, eu curtia muito. Eu nunca me... Não tinha muito interesse por música. Toda casa tinha um som 3 em 1 que a mãe ficava ouvindo uma música enquanto arrumava a casa. Lá em casa não tinha isso. A gente não tinha muito interesse. Mas vocês arrumavam a casa? É, minha mãe. Eu ajudava a não atrapalhar tanto, entendeu? Boa, boa, boa. O negócio, o foco do cara era futebol, velho. Você tá ouvindo, o cara queria jogar futebol. Não, é, jogava na rua lá, solta papagaio. Eu sei que você ama o que você faz, mas quando você olha o salário desses caras aí, não dá uma vontade de você ter seguido no futebol? Não é. Neymar, Messi. Tipo, quando os caras têm não sei quantos milhões. É, não, mas... Mas isso é 1 em 1 milhão também, né? Não são todos os caras. Isso é muito parecido com a profissão de DJ. Os caras veem o Tiesto, o Aviti, sabe? Esses caras ganhando milhões, e falam, puta, eu quero ganhar sim. É a mesma coisa. Os caras veem o Neymar e falam, puta, eu quero ganhar igual esse cara faz. Mas eles não são nem 1%, velho. Pode crer. Concordo, concordo. E vamos falar que tem mais gente jogando futebol e passando fome que DJ, né? Porque DJ, tem bastante DJ passando fome também. Desculpa. E aí, Nedu, e quando despertou esse rolê da música, teve alguma influência em casa, meu? Não, não teve, cara. Foi bem espontâneo, assim. Quando eu tinha 14 anos, eu tava noito, tava sério. E aí, tinha um amigo meu, tinha uma turma na sala, uns cinco, que começaram a falar de DJ. Porque eles eram influenciados pelos irmãos deles. E aí, o que que é isso? O que que é DJ? O que que é house? Os caras ficavam falando disso, eu ficava perguntando. Que da hora. E aí, eu comecei a ouvir uma rádio que tocava em BH, que chamava 107 FM. Por um acaso, eu tinha um radinho lá, que eu ganhei de Natal, do Papai Noel. E ficava ouvindo, eu ouvia jogo, né? Só jogo do galo. Só que de vez em quando não tinha jogo, eu colocava na FM e ficava lá. Passeando pelas rádios, aí eu caí nessa rádio, 107 FM. E comecei a ouvir, eu gostei muito espontaneamente pelo tipo de som. Comecei a ouvir direto. E aí, eu fui saber que era house, comecei a comprar disco e tal. Mas assim, pra falar de uma forma cronológica, eu já coloco uma música. Por favor, vai, vai, vai. Aqui é você que manda, exatamente. Ó, o Robson Xavier aqui, não é? Ah, tem pergunta também. Ah, tem, mas essa aqui é pra gente entender o jabal. Vai preparando a música. Aí, o Robson Xavier pergunta. Mano, Edu, existe algum curso nível 3 programado pra sábado? Abração, Robson Xavier Vicente e tal. Robson, é o seguinte, essa pessoa aqui tem 327 datas por ano, entendeu? Como a gente só tem 52 sábados, cara, é foda. Mas vai que um dia rola, tá vendo? Não, de repente dá pra fazer o, como é que fala, o individual, né? Ah, rola. Mas aí combina, né? Isso. No, Robson, jabal feito. Você pode fazer também, chegando aqui às 5h30 da manhã, cara, porque aí dá tempo do cara ir pra gig. Vem da balada. É, eu saio da gig e vim pra cá. Você já te atende. Então vamos lá, qual é a primeira música, né, Edu? É. Ó, isso, quando eu tava... Lembro dos programas, os Trapalhões passavam no domingo. Putz. É. 7h30 da noite? Isso. Porra! Você também é das antigas, hein, ó. Nessa época, inclusive, eu enxergava faz tempo. É, caramba. E aí, cara, eu tava vendo os Trapalhões, tava naquela época de breaks. Acho que isso foi em 1987. Ou 86. 87, provavelmente. E aí eu lembro que entrou um grupo pra dançar breaks. E eles entraram com essa música. Qual? E aí eu fiquei vendo os caras dançando e falei assim, puta, que música legal, velho. Espontaneamente se pensando, sabe? Nossa, que música foda. Eu não falei foda porque naquela época... É, exato, exato. Não podia. Exato, exato, exato. Hoje você fala foda duas vezes. Foda, foda. Exato. É. Eu, nossa, que música legal. Eu lembro que ainda meu irmão comentou assim, nossa, que música esquisita, fica falando a mesma coisa o tempo todo. E ele comentou em alto. E eu ainda pensei assim, ó, e eu achando que a música é legal, né? Tipo, eu ainda duvidei de mim. Pode crer, pode crer, pode crer. E aí, anos depois, acho que uns dois anos depois, essa turma da minha sala que curtia, levava rádio pra sala. E aí, um dia, eles ouviram isso. Eu falei assim, nossa, é a música que eu ouvi nos Trapalhões. Eu lembrei da música. Olha a referência, da hora. Eu, que música é essa? E ele me falou, é Kraftwerk, que eu fui saber anos depois a importância dos caras, né? E olha que interessante, cara, você foi ouvir Kraftwerk nos Trapalhões, cara. Ou seja, a música, quando é boa, ela pode estar em qualquer mídia que acaba assim, né? Às vezes, num programa de DJ que a gente tá esperando, às vezes, o cara não surpreende. E às vezes, não, não, porra de um... Caralho, Trapalhões, vou assistir mais Trapalhões. Deve ter, Milton. Tá, e aí, você ouviu mais... Você viu os caras dançar e você gostou da música? Isso. Aí eu curtia esse movimento, curtia Michael Jackson, achava legal, entendeu? Eu comprei a luvinha do Michael Jackson, a sapatilha, ficava fazendo passe da lua. Não dançou na escola, não dançou na escola. Sabe onde eu dançava, cara? Na Crisma. Sério? Crisma é de igreja? É, porra, sério? Tinha Crisma, sábado da tarde, eu ia de luvinha, olha aqui. Mas espera, você chegou a ser crismado ou não deu certo? Não, é, fui, não sei como é que os caras me acertaram. Deixaram, como deixaram. É sério? Falou umas paradas, o que é Crisma, cara? Não sei. É um dos sacramentos da igreja, cara. É, um dos sacramentos da igreja, segundo a entidade. A confirmação do batismo, falaram aqui, a voz do além falou, a confirmação do batismo. Pois é. Ô, eu não fiz essa merda, hein, velho? Preciso voltar lá, mano. Pô, cara, é. Não fude de jeito, né? Por isso que eu tô me fodeiro aí. Tá explicado, agora tá explicado. Eu sou pagão, é isso? Eu sou pecador. Ah, caralho. Aí o coroinha ali também manja pra caralho, né? É, final de semana foi uma maconha pra galera. Pô, deixa eu falar um negócio pra você aqui. Tem uma outra música aí pra nós. Aí o que acontece, em 89, eu na oitava série, eu não tinha sono, não tinha nada em casa. Até então o meu contato com música era isso dos trapalhões aí. Aí teve um trabalho de grupo, que a gente tinha que pegar uma música em inglês, um trabalho de inglês. E a gente tinha que pegar e traduzir. E fazer a encenação, era tipo uma viagem lá. E eu não participei nada desse negócio. Tinha uma galera mais antenada da minha turma, que decidiu, falando, não, vamos ouvir essa música aqui. E era isso aqui, cara. Qual que é? E eu não conhecia isso. E aí a gente fez o trabalho de grupo com essa música. Deixa eu colocar na parte que canta. Ah, não, na verdade não foi essa música. Ah, eu sabia que não era essa. Ah, eu sabia que não era essa aí. Ah, exatamente. Em que lado ela tá aqui, né? Estamos procurando, exatamente. Ainda bem que estamos falando com o Edu Lopes, que ele vai rapidinho ali. Ó, isso aí. Eu tive uma decepção dessa negócio de fazer a parada de música. Quando Noel fez sucesso, Silent Morning, que eu fui ver a tradução mesmo. É isso que é a tradução? É. É foda, né? Tem música que não era boa você saber a tradução. É, era melhor não saber. Pô, essa aí é sensacional, hein? E aí, tipo, cada um interpretava um na banda. Eu era o baterista. Sério? Tocando tudo fora, cara. Não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. E aí quando acabou o programa, a menina dona do vinil foi embora e esqueceu o vinil. E aí eles me entregaram e falaram assim, ó, isso daqui é da fulana. Você entrega pra ela? E eu ainda falei assim, puta, que saco, né? Vou ter que levar isso pra casa. Aí eu levei pra casa e eu tinha aquelas... Você lembra de umas radiolinhas de abrir assim? Sim. De ouvir disquinho de historinha? Você não lembra do modelo dela, não? Uma marca, né? Não, era uma de bem vagabudinha. Exato. Aí eu peguei esse disco e fui ouvir. Já que eu levei pra casa, fui ouvir. Aí foi o primeiro álbum de música eletrônica que eu ouvi inteiro. Que legal, cara. E eu pirei. Eu falei, nossa, esse disco eu não queria nem entregar pra menina depois. Mas no outro dia eu entreguei pra ela seu disco. Aí eu colocava um outro lá dentro. Ah, eu fudia. Aí eu colocava o da... Os trapalhões. Coisa dos trapalhões. Boa, boa. Mas aí tipo, eu vi que era isso que eu gostava, entendeu? Esse tipo de som. E aí junto com isso foi a época que eu comecei a ouvir essa rádio, a 107. E a 107 você tocava? Ah, não. Na mesma turminha lá, o cara levou uma vez esse disco aqui. Opa, olha aí. Ih, já derrago. Quem é da... Do rolê sabe o que que é isso aí. Com certeza. Ainda pela Estileto, né, meu? Uma gravadora de bastante sucesso aqui. Era foda. Lançava uns lances muito legais. Esse cara... Gonçalo Vinha, acho que trabalhou lá. É a galera que... É, tinha uma galera que trampou, é. Pode crer. E aí? Essa música. Esse cara, o T-Simon, é um cara que revolucionou, assim. Pode crer. Ele foi um dos ícones do West House, né? E nessa época, já era uma época, assim, que a galera começou a fazer muita colagem, né? Assembleia, tudo. As músicas dele. Um monte de músicas, assim, né? Aí você ouvindo as colagens, já começou, já... É, eu comecei a achar legal. Putz, é legal que tem um pedaço disso, um pedaço daquilo. Como será que fazem, né? E aí, o primeiro... O Nedu, quando ele descobriu isso, ele fez que nem a cara daquele, o rei dos camarotes lá. Era o rei dos camarotes, né? Que ele falava, ai, eu transei da bolada. Acho que... Acho que quando ele viu as colagens... Igual o Homer, quando eu ver rosquinha, só rosquinha. Então, essa aí revolucionou. E aí você... É, aí eu fui... Mas isso era disco... Não era disco meu ainda. Ainda não? Aí quando eu fui comprar o primeiro disco... Não, aí... Em 89 ainda... Meu padrinho me deu um toca-disco. Lá em casa eu não tinha... Da hora. Só nenhum, assim. Aí ele me deu um toca-disco. Já era antigo pra aquela época, então você imagina. Era um garrar desses de madeira, que eu acho que tem aqui no museu, não tem? Aquele garrar de madeira. Tem, 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 tem. E aí ele me deu um toca-disco desse, com um amplificadorzinho, mas eu não tinha disco pra ouvir nele. Só tinha uns discos de historinha lá. Pode crer, pode crer. E aí eu assisti o... Eu nem trouxe, não, mas só pra contar que o primeiro disco que eu comprei foi um da Madonna, cara. Like a Prayer. Porque foi o ano que lançou esse disco. É, de 89. Pô, menos mal, cara. O meu primeiro foi Menina Veneno, hit, caralho. O meu primeiro foi hit, Menina Veneno, você tá reclamando, mano? É que eu gosto muito da Madonna. É, Madonna é ícone, né? Opa! Mas aí, eu tava assistindo um show dela na Band. Você podia ter comido a Madonna, cara, porque aí a gente tinha certeza que um DJ tava tocando. Caralho, meu, ia ser foda, mano. Ia ser um alavanco na câmera, viu? O Léo Jaime também quis, entendeu? Caralho, viu, mano? Mas dá tempo ainda. Você viaja o mundo inteiro, uma hora você acha aí. Uma hora você trova. Exato, uma hora você trova. Vocês têm condições aí. E aí? Mas aí... Ela gosta de DJ, viu? A Madonna, né? Você sabe que ela teve um lance aí com o DJ. Ela tem um histórico aí. Com o DJ eu nunca vi ela pelando. Essa é a parte polêmica, velho. Com o cara... É, então, pula essa parte. Mas teve caso com o... Mas é foda-se, vamos seguir o nosso programa aqui. Se descobrirem... Não é de fofoca hoje o programa, então? É de fofoca, é de fofoca. Ok, ok. Vai. Aí você ganhou o disco da Madonna na sua... Não, eu fui comprar... Ô, caralho, tá atrapalhando a porra do programa. Vai se foder você, a Madonna, velho. É, ponte da... Puta que pariu. Soltando as vinheta fora do Itava, né? Tá foda, tá me dando sambando tudo. Mas o cara é cego, você tá esperando o que? Isso. Fala. Não, aí eu fui no dia 11 de outubro de 1989. Nossa, semana do saco cheio. Ou seja, fez agora 26 anos, cara. Puta que parica, mano. Eu não tinha me dado conta nisso. Parabéns. Porque, o que acontece? Foi o primeiro disco que eu comprei. Porque eu sei que é dia onde? Porque dia 12 era dia das crianças. E aí minha mãe e meus pais levaram, eu e meus irmãos, no Carrefour e falaram assim, ó, cada um escolhe um presente. Como eu tinha assistido no dia anterior um show da Madonna na Bandeirantes, aí eu falei, pô, vou comprar um disco da Madonna. Essa mulher é foda. Não falei foda nessa vez. Mas eu fui lá e comprei o Like a Prayer. E ouvi até o disco Poe todo, né? Eu só tinha esse disco. Aí o segundo disco que eu comprei, essa turminha da minha sala, que era antenadinha, eu cheguei para o Fábio, amigo meu. Vou até mostrar esse vídeo para o Fábio depois. Um abraço, Fábio. Eu falei assim, ó, Fábio, me indica um disco aí de house. Eu quero comprar um disco de house. Ele falou assim, comprei esse daqui, ó, S de house. Olha aí. Todo mundo tinha esse disco, cara. Verdade, velho. Você lembra disso também? Eu também tive. Deixa eu ver se não, meu. Tem plateia aqui. Deixa eu ver se não, meu. Caralho, meu. É foda, hein, velho. Cara, eu gosto tanto desse disco que há pouco tempo eu achei esse disco num sebo novinho. Aí eu comprei. E você trouxe o fundido aqui, né? É, lógico. E esse é o que tem a marca do tempo. Só no... Eu comprei do sebo para ele não ficar lá, entendeu? Boa, 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 boa. Para ele ficar bem guardadinho. Eu não tenho mais, que pena. E aí ele tem só música. Puta, tem muita música. Exatamente. Não dá nem para escolher a melhor. Mas eu lembro que eu cheguei na loja e falei com o cara assim, você tem um disco do S de House? O cara, o quê? Era estranho ainda, né? Suava e esquisito House. O cara nem sabia. Se falava House, a pessoa pensava que era bala, né? House. Aí o cara, não sei não, deixa eu ver. Aí perguntou para o outro vendedor. Acho que é esse aqui. Aí ele pegou e colocou. Aí eu sei que ele colocou primeiro no lado B sem querer. Quando ele colocou isso aqui. Mila Vanille, ó. É esse disco. Olha esse disco. Aí esse também eu ouvi até marcar. Aí tem um bom bebê também. Foda, né? Aí beleza. Aí eu já sabia o que era House. Então eu já comecei a comprar as coisas de House, né? E aí tem um disco muito marcante dessa época também. E aí, não rolavam as festinhas para essa galera da escola ou não? Pois é. Olha que coincidência. Nós estamos em sintonia. Porque eu ia contar a primeira festa. Sempre. Aí eu comecei a comprar esses discos. Aí teve um aniversário de uma prima minha. Não, não. Aniversário da minha vizinha. Aí ela me chamou para tocar. Eu já tinha, sei lá, uns 15 discos. Não pode crer. Caralho. Nossa, você tem a maior coleção de discos que eu já vi. Toca na minha festa. Eu fui lá tocar na festa dela. E chegou lá, eu conheci o primeiro DJ fora dessa turma da minha sala, né? O primeiro DJ do meu bairro lá. Que era um cara que morava... O Cristiano morava lá embaixo e tal. Ele chegou com a coleção de discos dele para tocar. E aí ele... Eu fiquei passando minhas músicas e teve uma hora lá que ele ficou passando os discos dele. E ele passou esse disco aqui que eu achei demais. Eu falei, puta, essa música toca no Olímpia. Que era um clube que tinha aqui também em São Paulo, né? O Olímpia. A casa de show. Tem. Mas lá em BH rolava show também, mas tinha a matinê. Então foi quando eu comecei a ir nas matinês lá em 1990. E aí tocava essa música lá e eu não sabia o que era. E aí na hora que ele tocou eu falei, putz, eu quero comprar esse disco, velho. Que disco é esse? Caminete fica ligado aqui. Que é o Ricardo Medrano e o Cuca que já esteve aqui. O Cuca já esteve aqui, exato. O Cuca foi a minha primeira grande referência, velho, de DJ, assim. Foda, né? Você perguntou naquela hora como é que ele fazia, né? A gente não tinha internet e tudo. A gente ficava sabendo através de disco, né? A maioria das coisas. E programa de TV. A fecha técnica e tudo mais, né? E programa de TV, né? Tinha um programa do café, de clipe, Cliptonita. Cliptonita. Você lembra desse programa? Eu acho que é isso, Cliptonita. Eu lembro, mas a entidade aqui deve lembrar mais. Cliptonita era do Leandro Rezende. Mas não teve mais apresentadores? Acho que teve. Putz. Eu lembro, eu lembro do café. O que mais marcou, eu acho que foi o Leandro Rezende. Mas eu, infelizmente, não tenho certeza disso. Mas se você está lembrando do café, beleza. É, eu não tenho muita. É que o Leandro Rezende foi muito tempo. João, o programa aqui é cultura. Vamos lá. O internet não sei o quê, o caralho, não sei o quê. Não tem aqui nada na internet, beleza. Então vamos voltar. Mas nesse programa, o cara, ele passava clipes, né? Então você ficava conhecendo músicas. E tinha entrevista, eles entrevistaram o Cuca lá. E aí o Cuca, pra mim, foi a minha primeira referência, porque ele era produtor. É ainda, né? É, só. Mas assim, foi o primeiro que eu conheci, assim, que era DJ performático, porque ele competiu, ganhou o BMC no Brasil aqui no começo. Foi em 90, 91. E mixava bem pra caramba, né? Fazia as mixagens bem feitas e tal. Eu falei, nossa, eu quero fazer igual esse cara. Foda, né? E aí, pra falar de referência, outro cara que é referência, que veio aqui tem pouco tempo. E que eu falei, nossa, esse bater no prato, eu não posso perder, porque esse cara é foda. Mas hoje em dia eu conheço ele. E eu tenho autógrafo dele. Ah, é? Quem? Marcelo Mimimas. Olha aí, que da hora. Ele foi tocar... Eu conheci ele anos depois, né? Ele lançava esses discos aqui, né? Festa Mix. E você vai tocar mesmo a música? É capaz dele aparecer na internet aqui e te dar uma porrada, velho. É mesmo. Tocar as músicas velhas aí, ele vai ficar puro. Tô ligado. Ah, é só uma citação. Mimê, 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 calma. Mimê, Mimê, é som, é só uma... Só brincadeira. É só uma brincadeira aqui. Mas você sabe que eu admiro o Mimê por isso também. Porque eu vi ele comentando isso, né? Que ele continua tocando música, ele continua tocando House, mas o atual. Exato, exato. Ele quer fazer história pra frente. Mas ele não nega o passado dele, é lógico. Ele tem orgulho do que fez e tal, mas... Aumenta esse som aqui pra gente ver como é. Aumenta aqui. Mimê e Vanille. Mas o que eu queria mostrar é essa música aqui, que eu mais gosto do disco. Boa, boa, boa. Mas enfim, anos depois ele foi tocar em BH, eu levei o disco pra ele, ele falou assim, Mimê, autografa aqui pra mim. Olha isso. Caralho, ó. Esquece isso, porque ele não queria autografar. Ele falou, não, não vou autografar. Ele falou, não, eu sou seu fã, autografa ele. Não, mas... Nós somos DJ, um DJ não autografa pro outro DJ. Ah, olha só, mas que legal, hein? E o Mimê com a camiseta da DJ Shopping lá, com esse DJ aqui na... Olha mesmo, hein? Olha isso, olha isso. Será que é DJ Shopping? Não sei não, né? Caralho, com esse tamanho aqui, meu, será que o Iria ia permitir outro cara fazer, não? Vamos ver se dá pra ver, não. Não dá pra ver, né? Ops, ó lá. Olha o tamanho do DJ ali. Ó, se não era foda. Ah, deu, pegou o autógrafo. Exatamente. E tem autógrafo aqui, meu. Nedo, my friend, esquece isso. Ha, 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 abração, Mimê. Da hora. Que legal, né, velho? E aí, porra, que bacana, né? O Mundo da Voltas, aí você hoje... É, eu toquei com ele, acho que, sei lá, mais de 10 anos depois de eu comprar esse disco, ele foi tocar em BH, a gente já tocou junto e tal, foi quando eu levei. Já encontrei com ele, sei lá, fui em festival pra ver ele tocando e tal. Tocar junto mesmo, eu nunca toquei tantas vezes porque é um rolê diferente. Sim, 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 sim. Mas ele é realmente uma excelente referência. E aí, um outro disco dessa época, que pra mim é um dos melhores álbuns da música eletrônica de todos os tempos, cara. São esses caras aqui. Oh, gosh. E tem um detalhe, e tem um detalhe. É claro que o Nedo tem discos importados, mas a maioria dos caras que ele tocou aqui, que ele tá lançando aqui, são selos nacionais. É, o que saia, comprava no Carrefour. Ou seja, saia aqui, de boa, exatamente. Você comprava no Carrefour, cara. Agora, pra você ver que o bagulho tá meio escasso, né? Então, você tem muita informação, você tem internet, você tem tudo, mas você não tem mais essas paradas aqui, infelizmente. É, mudou muito. O jeito de consumir música mudou, né? Pode crer. É muito diferente. Exato, exato. Mas a música marcante desse disco também tem no West House, que é isso daqui. O que eu gosto desse disco é uma coisa que sempre me chama a atenção nos artistas. Ele é esquisito. Eu gosto de música esquisita. Ah, parabéns. Mas esquisito bom. Olha que doideira. Aumenta aqui. Essa música chama My Telephone. Tipo, só fica... Aí tem só um... Cheio de gravação de telefone. Tá arranhado, olha. Olha que doideira. Da hora, da hora. Louco, louco, louco. Aí... Um outro álbum também, que mudou o percurso da música eletrônica. É que eu assisti o Bater no Prato do... Do Marnell, né? Eu até comentei com ele, a gente tem muita coisa em comum, porque a gente começou mais ou menos na mesma época. Pode crer. E apesar dele ser um DJ reconhecido... Mais pro lado do Drum and Bass? Do Drum and Bass e da música underground, ele era meio bagaceiro também. É, total. E eu sempre fui meio bagaceiro também, sabe? Eu gostava das coisas assim... Meus amigos sempre me criticavam por isso. Eu também sou bagaceiro. É porque o técnico me dá uns 3 milhões por mês. Então eu faço... Eu finge que eu toco música de conceito, entendeu? Eu tô pouco me importando para as músicas bagaceiras hoje, porque o técnico me dá uns 3 milhões por mês. Lógico. Por mês, por baixo. Se eu estivesse na sua situação, eu faria o mesmo. Eu toco várias bagaceiras, graças a Deus. Vamos lá. Isso aqui, né? Essa música mudou. Essa música mudou. O percurso da música... Aumenta essa periquita aí. Abaixa porque o YouTube vai bloquear. Isso. Quer ouvir música, eu vou ver no YouTube. Tem essa, né? É, tem. É foda. Vou colocar uns scratch. Ah, da hora. Mas o YouTube tá pegando scratch também. É melhor você licenciar um scratch, aí tudo vai sair no seu nome lá. Boa. Essa... Essa... A Check Notionic, Pumpa the Gen, mudou pra você também a parada? É, acho que mudou. Ó, pra mim ficou muito nítido isso pelo seguinte. Quando essa música estourou, tem um antes e um depois dela, sabe? Antes disso, quando eu falava com alguém assim, eu gosto de... A pessoa perguntava, o que você gosta de música? Eu falava, Rauser, o que é isso? Muita gente não sabia o que era. Sim, sim. Assim, as pessoas da minha geração sabiam. Quando eu tinha 14, 15 anos. Mas as pessoas mais velhas não estavam curtindo isso. E não sabiam o que era, sabe? A geração... Uma geração na frente da minha, que curtia rock, um ou outro sabia o que era Rauser. Pode crer. Você fala, se eu gosto de Rauser, o que é isso? Tinha que explicar. Exato. Depois de Tecnotronic, Popa the Gen, todo mundo sabia. Mudou só o nome. Popperô. É. Não era mais Rauser. É, mas acabou que apelidaram, assim, anos depois. Claro, claro, claro. E era até um sentido pejorativo, né? A galera era meio zoando, mas... Quando eu falava, ah, eu gosto de Rauser, o que é isso? Sabe Tecnotronic, Popa the Gen? Ah, sei. É, pode crer, pode crer. Você gosta de uns popperô, né? Você gosta de um putz putz, né? Você gosta de um não sei o que. Caralho, eu quero saber. Me fala, são pouquíssimas músicas que não repetem o bagulho, né? E eles falam que a música repete, mas tudo repete, mano. Exatamente. Eu falava isso. Foi só, pra quem não gosta de sertanejo, todo sertanejo é igual. Sabe? Porque faz parte, pra formar um tipo de música, tem que ter elementos iguais. Exatamente. Pra mim, o putz desse pirata eu tinha. Caralho, velho. Não, isso não é pirata, não. Como não, rapaz? Lógico que eu tinha. Isso é de gravadora, da 107. Essa é a rádio que eu te falei. Amigão, sai de um ano, sai de um ano. Você tá me vacilando. Isso aqui é um pirata assim, é um pirata esquentado. Essa é a rádio que você falou? Essa é a rádio. Essa rádio, cara, quem é de BH, que estiver vendo isso, nossa, até chora de ver. Até chora. Olha aqui, ó, que da hora. Porque isso daí mudou uma geração inteira em BH. Foi da hora, hein, velho? Essa rádio foi muito, muito louca a história dela. Tem um colégio, chama Promove, acho que existe ainda lá em BH. E esse colégio, isso daqui é a rua do colégio, cara. Então o colégio era aqui, ele montou essa rádio. Então a rádio era a rádio, o slogan dela era a rádio, a rádio ativa, a rádio do estudante. E aí, só tinha, ela não tinha tanto compromisso com o Ibope, sacou? Ela já se garantia. Só que ela foi a primeira rádio a ter coragem de tocar a música que tocava em boate, em clube. Olha essa música. Sacou? Porque ninguém tocava, nas rádios tocava rock, tocava música nacional e tal, né? Com certeza. Aí ela veio e começou a tocar o que tocava em clube, que era o house. E o negócio estourou de um jeito, cara, que era uma rádio minúscula, assim, comparada com as rádios grandes de BH. E ela estava batendo os primeiros lugares no Ibope, sacou? Mesmo sendo uma rádio alternativa, olha que legal. E aí ela mudou a trajetória das rádios de Belo Horizonte. Na sequência você vê, assim, grandes rádios começando a imitar a programação da... Que da hora, que da hora, que da hora. É que também fazia parte dessa geração, dessa mudança que você está falando, né? Acho que mudou pra geral depois de Pompadero. Ah, aumenta um pouquinho aqui. Olha aí. E essa música, pra quem é de BH, lembra disso, velho. Quando eles iam anunciar o resultado do vestibular, eles colocavam essa música, eles anunciavam, como era uma rádio do estudante, eles faziam cobertura do vestibular, sabe? Da UFMIT e da PUC. Eu estava tentando arrumar a informação aqui desse selo, mas não... Do selo, é. Depois, isso aí é papo outro dia. É, mas você sabe que eu nunca, eu não tinha reparado, quer dizer, na época sim, mas depois eu não vi. Lembra desse side one aí? É, isso aí lançou o track, que é, ou eles ficam assim, haha, não pode falar. Apesar que vieram uns caras aqui, que deram... Corta. Apesar que vieram uns caras aqui e falaram, falaram que faziam umas anotações. Mas quem deve saber, mas é o Bazinho que trabalha lá na galeria, né? Ali é o outro, ali é o outro, é o seguinte, hein, mano? Eu tô vendo que ele tá suando frio ali, né, velho? Muda de assunto, muda de assunto. Muda, 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 muda. Mas tinha uma track aí que eu, deixa eu lembrar, qual que era? Pô, esse disco chegou a ser vendido aqui então, velho? Oxi, claro. A 107 lançou três vinis. Acho que ela durou três anos. Ou quatro, no máximo. Essa rádio era do cara chamado Albertino, ele que teve a ideia. Eu fui, eu... Bom, se o Side One não era pirata, não tem problema, mas eu acreditava que sim. Mas e aí? Mas essa rádio, cara, eu virei, essa rádio mudou minha vida. Porque eu ia na rádio, cara, tanto, porque você podia ir lá. Ela era a única rádio vitrine da América do Sul, eles falavam isso. O estúdio dela era na esquina aqui de uma rua, o estúdio era um vidro, tinha um vidro grande. Então quem passava na rua via o locutor lá dentro. Que legal, um aquariozão. É, e o cara trocando os discos, falando e tal. E aí eu ia muito lá, porque tinha muita atividade pra estudante. Sim. Tinha participação pro telefone, você ligava, tinha um... Chamava ZYC. Aí tinha tipo uma... Como se fosse um quiz. Aí você disputava com outra pessoa no telefone. E aí eu liguei tanto, cara, tanto, que eu ganhava fichinha de fliperama. E eu não jogava, eu só participava porque eu gostava do programa, eu não queria ganhar as fichas. Mas eu ia ganhando as fichas e era um pretexto pra eu ir na rádio buscar a ficha. Então eu gostava de participar por isso. Eu juntei 85 fichas de fliperama. Caralho, não usou pra nada. Eu falei, pô, vou no shopping gastar isso. Fui com meus irmãos, dei um bolo pra um, então eu tenho dois irmãos. Falei assim, vou gastar. Aí eu chegava nas máquinas, colocava a ficha, depois eu olhava o jogo. Porque ele era gastar a ficha. E foi aí que eu me vici no Mortal Kombat. Eu me fudi nesse negócio de ficha aí, cara. Por quê? Quando eu fiz 18 anos, fui ali na Rua Aurora ali, aqueles negócios de cabinezinha, sabe? Não sei, não sou de... Não sei se eu deveria saber também. Aí tinha lá, né, eu falei assim, nossa, que da hora, as meninas vão te dar uma roupa firmeza. Aí eu vi lá o preço da ficha, né? Aí eu falei, ah, eu não sou trouxa, né? Vou pegar uma só, vou pegar umas 10. Vai que eu tô lá, a ficha acaba, a mina sai fora. Comprei 10. Ah, pode entrar ali, fi. Aí entrei, pá, não sei o quê. Caralho, cadê a mulher, meu? É um banquinho, papel higiênico do lado, um botãozinho pra você mudar as telas. E os vídeos. Ah, o Bril sabe porque já ia lá direto. Aí eu não acredito. Você sabe o que eu tô pensando? Aí eu não acredito. Caralho, eu tô aqui pra bater uma... Ah, dá licença, uma porra, meu nome. Cadê a mulher? Não tem, tá bom, aperta lá o botão, resumo. Fiquei com as fichas tudo na mão, caralho. Como é que um batendo o prato chega nisso, cara? É, batendo o... É, porque é batendo. Eu tô pensando... Que hora que o assunto fez uma curva tão grande que caiu nisso, saca? No acúmulo de fichas, mano. Entendeu? É um assunto meio parecido. Eu só tinha evitado. É, pois é, pois é. Mas... Eu vou evitar falar sobre fichas nesse programa. Evita passar lá, porque ainda tá a porra da maquininha lá, o negócio lá. É. A ficha aumenta um pouquinho agora. Eu não conhecia. Evite o verbo bater também, que é perigoso. É, cara, aqui é batendo tudo. E aí? É bom saber, velho. Ô, Nedu, mas eu perguntei aqui pra ele da festa, ele falou da festa ou entidade? Ainda não. Tá enrolando, né? Ô, caralho. Você não perguntou da festa. Lógico que eu perguntei, falei, e você não tinha uma... Ah, não, da primeira festa. Então, caralho. Mas eu contei, que aí eu levei esse disquinho. Ele já falou da disquinho, acabou e já era? Não, é. Foi a primeira festa, eu ficava só trocando, não tinha como mixar. Sim, sim. Não toca disco só. Tirou o cabaço nesse dia. Tá. Mas foi aí que rolou a parada do, caralho, eu quero fazer isso. Foi aí, não? Ah, já. Já. Eu não lembro exatamente, sim, eu na festa pensando, ah, não, eu lembro que eu ia, quando eu fui no Olimpia, eu lembro que eu falei, puta, eu quero fazer isso, né, cara? Eu quero ficar tocando as músicas. Porque uma coisa era você ter as músicas, você ter os discos, beleza, qualquer pessoa. Eu queria mostrar as músicas. Acho que é o sentimento natural de todo DJ, né? O que faz o DJ, pelo menos era, né? Hoje em dia envolve outros... Envolve, é. Outras... Hoje o povo quer mostrar outras coisas. É, é. Infelizmente, né? Tipo, a música não é mais importante. O cara da Karamuru ligou aqui esses dias, conhece? Não. Fogos Karamuru? Ligou aqui, ele falou, eu não sei o que que tá acontecendo, que um montão de cara liga aqui, tá bombando aqui, que eles querem o negócio estourando e tal. O que que é esse negócio de DJ? Eu expliquei pra ele. É, que agora é isso aí mesmo, tem que soltar uns fogos aí, uns rojão e tal. E agora é... Você vai ganhar dinheiro pra caralho aí com os DJs. Então o cara tá fazendo dinheiro fodido, ó. Mas... Em vez de tanta eblismo, é pirofagia, cara. E aí, Nedu, aí você falou, é isso que eu quero? E quando começou a rolar o... É, aí eu tinha esse toca-disco que meu padrinho me deu, né? Sim. Comecei a comprar os discos. Aí um tio meu me deu um outro toca-disco igual. Garrar também. Aí eu tentei ligar um no outro, cara. Que era antigão, então um comprou o antigo e o outro comprou o antigo também. É, não, eles já tinham um antigo. Ah, boa, boa, boa. Eles... Meu padrinho foi comprar um som novo. Aí ele falou assim, ó, eu comprei um som novo, eu tô te dando esse de presente. Muito obrigado. Firmeza. Sem mixer, né? Não, com um amplificador. Ah, ele tinha um amplificador? Ok. Não era mixer. Só que você tinha os dois, três em um, pra fazer. Não, não tinha três em um. Não era três em um? Era só... Tinha um polivox com parte caixa e um toca-disco só. Boa. Aí eu comecei a comprar os discos. Aí o meu tio me deu esse outro toca-disco. Ele falou assim, eu tenho um toca-disco disparado lá em casa. Você quer pro seu? Eu falei, quero, lógico. Eu falei, vou ter dois, agora vou poder passar de um pro outro. Isso. Só que eu não sabia que precisava de mixer. Aí o que eu fazia? Eu ligava, tinha um fono e tinha um auxiliar. E o auxiliar também funcionava o toca-disco. E aí tinha uma chave que era de quatro tempos, assim. Pac, 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 pac. Só que se você colocasse entre o fono e o auxiliar, dava um mau contato que saiam os dois. Então eu tinha os dois saindo ao mesmo tempo no mesmo volume. Eu não tinha como controlar o volume. Então eu fazia assim, estava tocando uma música, eu colocava a agulha e fazia... Não é que é barulho da agulha? Aí eu fazia assim, e segurava, esperava a música acabar, quando ela acabava eu soltava a outra e tirava a agulha do outro, entendeu? É a mesma coisa que tocar com os dois volumes abertos. Exatamente, os dois ficam mais abertos, sem fazer nada. Aí eu falei com meu pai, meu pai sempre foi meio professor pardal, ele entende das partes eletrônicas, mecânicas e tudo, eu falei assim, meu pai, eu preciso de um volume para esse e de um para esse. Aí eu falei assim, não, tem um aparelho para isso, é mixer. Nossa, era tudo que eu precisava, eu não sabia que existia um mixer. Antes disso eu tentei ligar um amplificador, eu peguei um amplificador emprestado com o meu primo, ele tinha um igual, eu liguei um toca-disco e outro outro, e liguei um no outro, cara. Eu fiz um curto-circuito sem saber, sabe? Eu queimei agora. Mas você sabe, cara, que na minha opinião, um cara para ser um DJ de verdade, se ele não queimar um amplificador na vida... É, né, isso conta, é para o cubículo, né? É, isso conta para caralho. O Daniel Corrêa está dizendo, fala para o Nedu aí, ó, bela camisa, hein, Fernandinho? Ó! Essa aqui? É, tá vendo? Ó, o cara podia dar o site da Rocha. O Nedu é cara stylist também. H-O-S-H. Procurei. H-O-S-H. Batendo Prato na Bantv, a TV da Música Eletrônica, esse é o nosso mestre Nedu Lopes, que está arrebentando aqui. E, Nedu, então nós vamos falar agora a respeito de música. Esse programa, de vez em quando eu falo alguns assuntos... Por enquanto a gente não falou nada de música. E aí? E aí? Ótimo. Esse segundo bloco nós vamos destinar para a música, porque a música faz parte desse programa. Sem polêmicas dessa vez. Sem polêmicas dessa vez. A gente já começou fodendo, ele só colocou um prato só, né, meu? Para foder mesmo. É, não tem gente para um back to back. É para deixar o cara manco mesmo. Mas assim, ó, vem tocar aqui, o Ryder Tecno estava lá um par, nós vamos colocar só um para foder mesmo. E aí, cara, vamos lá. Então você começou a fazer essa festinha não sei o quê. Quando que você pensou que isso seria uma profissão e como é que foi a reação do pai e da mãe? Boa pergunta. Caralho, fiz uma. Puta que pariu. Não sei, cara. Foi rolando naturalmente, assim. Eu tinha muita vontade de tocar em um lugar. Minha profissão, minha carreira toda, assim, eu sempre fui pensando, assim, em etapas, sabe? Eu falei assim, nossa, eu quero fazer isso. Aí quando eu conseguia fazer, eu falei assim, eu quero fazer outra coisa, entendeu? Então, por exemplo, eu lembro quando eu comecei a juntar os discos, eu falei assim, pô, eu quero ter dois tocadiscos e mixar um com o outro e tocar nas festas, assim. Igual os caras fazem no Olímpia, porque eu frequentava o Olímpico. E aí, beleza, comecei a fazer festinha e tal. Aí eu frequentava um baile, a gente chamava de baile, né? Na quadra, no bairro, na quadra da escola do bairro. Unimaster DJs, do meu amigo Amaury, que eu vou, se ele não estiver assistindo, eu vou mandar o vídeo pra ele depois. Ele tinha uma equipe de som, e aí eu cheguei pra ele, na verdade, um amigo nosso em comum, nos apresentou, né? Chegou e falou assim, ó, tem um amigo, esse amigo meu ia lá em casa e me ouvia tocar. E eu já tentava, arriscava uns esquetes, sacou? Ficava pensando como é que devia ser e ficava lá mexendo. Aí esse amigo meu chegou pro Amaury e falou assim, olha, tem um amigo meu que mora lá em cima, o bairro chama Monte Castelo, e o bairro é meio monte mesmo, sabe? Eu morava no Monte Castelo do Norte, e ele morava no Monte Castelo do Sul. E o aquadro era lá embaixo. Falei, você tem um amigo meu que tem uns discos e tal, e toca, você podia chamar ele pra tocar aqui. Falei assim, ah, chama ele lá, vou fazer um teste com ele. Aí eu fui num sábado à tarde, o baile era sempre sábado à noite. E ele tava consertando, soldando alto-falante, ele tava mexendo com a parte mecânica dele lá. Aí ele falou assim, toca aí, deixa eu ver. Escolhe uns discos aí, toca aí. Eu nem levei discos, não, tinha os discos da equipe. Velho, foi o primeiro teste, né? Eu senti, tipo, meu primeiro teste de emprego. Sim, sim, sim. Eu tremendo, assim. Aí eu coloquei e tal. Aí eu lembro, uma mixagem eu lembro, cara, que foi Limeri to go crazy pra Roku Granata Marina. Lembra? Marina. Aí eu lembro que uma eu fiz certinho, colou. E eu nunca tinha mexido no equipamento do cara. Era um mixer diferente do meu. Então, quer dizer, eu só tinha mexido até hoje nos meus. Então, eu não conhecia nada. A K Gambi. É. A K Gambi, ó. E aí, na segunda virada, eu acho que eu fui virar I Can't Stand do 24x7. 24x7. E aí eu sambei. Fui saindo. Aí eu vi que ele ficou até meio assim. Tipo, você errou aí, né? Aí eu fiquei suando free e tal, virei mais outra. Aí beleza, virei acho que umas quatro músicas. Ele. É, tá bom. Vem aí de noite. Já na mesma noite, sacou? Aí eu fui e levei uns dias. Quantas pessoas eram? Na equipe? Não, não. No bairro. Não, não. Não, não. Não, não. Devia dar umas duzentas, trezentas. Legal. Era legal. Enchia a quadra. Bacana. E era legal porque, pô, nessa época a galera parecia... É, que todo mundo ensaiava junto, né? Os passinhos, né, cara? É, pode crer. Era legal pra caramba. Pode crer. E eu gostava de dançar também. É mesmo? É. Ó. Eu já ganhei concurso de dança com meu amigo Roninho. Sério, velho? Eu mandei um abraço pro Roninho. Que da hora, mas... A gente fazia aquelas danças, tipo... O meu ídolo máximo era o Hammer, cara. Então aquelas danças do Hammer, lá do... Tchula, 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 tchula. Tipo, a gente fazia os passinhos. Já pediram aqui pra você dançar a Michael Jackson? Sério mesmo? Pediram mesmo? Eu vou fazer isso aqui. Pediram pra você dançar a Michael Jackson e agora... Por causa do tapete. Putz. Senão eu ia dançar, cara. O Heibertec não permite. É. Põe uma música aí que você tá falando muito e não pôs uma música aí, vai. Depois você fica falando que não sei o quê. Então eu vou colocar isso aí. O primeiro single que eu comprei. Ah, vamos lá. Porque aí... Single era muito caro, né? Sim. A gente papava o som aspirativo. Single pras pessoas que não sabem, por favor. São os discos importados. Hum. Que vinham... Single porque vem uma música só. E normalmente várias versões da mesma música. Mas uma música só num disco? Sim. Todo mundo falava isso, né? Quantos você pagou nesse disco? Você pagou três vezes mais num disco que só vem uma música? Uma música? Olha, tem uns da Somerva que tem 17. 17. Parabéns. O da Somerva de cada lado. De cada lado. Se a agulha quica, você arranha três músicas de uma vez. Exatamente. Foi que aprendeu a fazer as colagens? É, já mixava uma música na outra no mesmo venil. Qual foi o primeiro, senhor? Esse disco aqui. Opa. Sam Mixalot. Baby God Back. Que eu adoro essa música. E muito tempo depois eu fui saber que é uma música bem de zoeira, né, cara? Até hoje é uma música meio zoana, assim, o cara... Falando da bunda da mulher, que gosta de bunda grande, que não sei o quê. É, isso é uma zoeira. É meu amigo. Deixa eu ver. A menina falando, olha a bunda dela. Tão grande. Parece aquelas mulheres namoradas de DJ, de rapper. Eles só falaram com ela. E recentemente a Nicki Minaj, né, usou essa música. Esse sample. Ah, é? Tem uma música nova dela. Chama Anaconda. Que ela utiliza esse sample. Hum, mano. Olha. Olha. Ela só... É, até tem muito programa de TV, né, que usa. De zoeira. Mas foi o primeiro single, cara. Eu lembro que eu... E aí tem várias. Com dinheiro de quem? Aí era... Isso aí daqui foi em 90... Não, isso... 92? Não sei. Cara, eu acho que já tinha uns dinheiros de festinha. Sacou? É. Porque você não respondeu ainda o que seu pai e sua mãe... Ah, não. Pois é. No começo eles encaravam assim, ah... É um hobby, né? Tô comprando disco. Ah, eu pedia dinheiro pros meus pais pra comprar... Não tinha mesada. Eles nunca deram mesada, assim. É, discada. Sabe a filosofia da... Pra DJ é discada. Mas se eu queria comprar alguma coisa, eu falei assim, meu pai, eu tô querendo comprar tal coisa. Você pode me dar? Sempre foi uma conversa saudável, assim. Você rolou numa boa. Aí, quando eu comecei a comprar disco, eu comecei a pedir... Eu pedi muito, porque eu queria muitos disso. Aí, eu pedia direto. Aí, eu comecei a fazer festinha, já conseguia... Todo o dinheiro que eu conseguia de festa, se transformava em disco, né? Nunca falaram nada, ó, amor, onde nós erramos, ele tá se drogando com disco. É, tu exato. Ai, meu Deus. Ó, eles podem ter pensado isso e não me falado, né? Mas eu me formei em publicidade, então assim, eu continuei estudando, sacou? Então, eu formei em 92 no segundo grau. Aí, eu fiz um cursinho pré-vestibular de super intensivo, de todos os dias tinha aulas, sacou quatro meses e já entrei na faculdade. Então, eu fui levando paralelamente. Sim. E quando eu formei na faculdade, eu fiz estágio durante uns... Acho que quase um ano numa agência de publicidade. Só que aí, eu já tinha 22 anos, eu já tava atolado até a medula com essa coisa de tocar, né? Então, eu já tava... Já tava rolando, né? É, já tava conseguindo tocar em festinha e tudo mais. E o mercado publicitário também é um mercado bem fechado e difícil, né? E aí, eu fiquei naquele impasse, tipo, ou eu largo a carreira de DJ e tento publicidade e me ativo de cabeça, ou eu me foco mais na carreira de DJ, entendeu? E assim, no final das contas, o curso de publicidade me ajudou muito e continua me ajudando. Isso que eu ia perguntar. Porque hoje, a gente percebe... Não estou falando que é errado, não estou falando que é certo, mas hoje percebe-se que tem uma equipe de marketing, às vezes, pra alguns artistas, né? Pra você fazer uns trabalhos e tal, tal, tal. E eu ia falar, pô, você não usou isso ao seu favor? Pois é, me ajuda muito por isso, que eu tenho essa percepção de marketing. Sim, do que funciona, do que não funciona, como é que você pode vender o produto, produto. Você, DJ, é um produto, né? Exato. É, estudo, de qualquer forma, sempre vai ajudar, né? Claro, claro. Se você puder... Mas no caso de publicidade, foi muito útil. Aliás, aliás, hoje em dia, dos professores, seria importante que os nossos amigos, aí, alguns DJs, pudessem homenagear os professores escrevendo o correto. Seria uma coisa muito sensacional, né? Profissional com C é foda, velho. Não dá. Fora os negócios que aparecem aqui. Aí é foda, não dá. DJ Burro já não dá. Tem que dar uma estudadinha aí e tal, pra ficar legal. DJ Burro já não chega, o Anderson... Opa, ele tá aqui. Caramba, ele tá aqui. Você não viu que eu tava aqui? Então. Mas aí... O que que a gente tava falando mesmo, rapaz? Vamos trocar por uma das famosas. Vamos lá, você escolher, é DJ publicitário, é DJ. É, não, aí, tá assim, meus pais... É, que que eles falaram. Ele sempre me preocuparam, assim, ó... Tipo, cê... Cê tem certeza isso que cê quer? Mas não teve um momento definitivo, eu tenho que escolher aqui, aqui, aqui. Eu fui envolvendo e tal, mas eles sempre me apoiaram, sacou? Eu sempre tive apoio deles. Não, não, não menosprezando, nem porra nenhuma, porque... Tô falando. Mas em BH, o pai ter uma atitude dessa é louvável, né, velho? Sim. Porque fora de uma grande capital... Não, com certeza. É lógico que, assim, meu pai... Meus pais, né, talvez meu pai um pouco mais, não sei, sempre se preocupou, assim, natural, é preocupando com o futuro do filho, entendeu? Eu falei assim, mas isso daí vai te dar dinheiro? Você vai conseguir sobreviver disso, entendeu? Aí você explicou a real. Não, tô até hoje. Aí você podia falar assim, pai, sabe aquela conversa que a gente teve lá? Você lembra quando você me perguntou? Hoje eu tenho resposta. Há 20 anos? Então, eu pensando bem... Eu amo essa porra, mas tá foda. Você tava certo, viu? Não dá pra ganhar dinheiro. Não, mas aí, tipo, a gente vai se virando. Você, Guardão, disse que você não tocou, você reparou? É, não, só tocou. Beleza. Eu voltei pra ordem coronalógica. Ah, então vai. Você citou uma casa aí, a Olímpia lá também, em BH. Nessa época aí, com 22 anos, você já tinha conseguido tocar lá? Não, em 22 anos eu já tinha fechado, na real. Ah, tá. E lá funcionou... Mas era o mesmo grupo aqui? Era o mesmo grupo? Era o mesmo grupo. Ah, que legal. Inclusive eu passava o vídeo, quando a gente tinha um vídeo lá de... Pra vendia de São Paulo? De segurança, não, de segurança. Quando ia fazer a abertura? Tipo no cinema, que fala a marca da historinha e tal, no navio, todas essas coisas. É, as atitudes lá de... Ó, alguém pelo menos prestou atenção que existia essa merda lá. Olha aí, que legal. Vai que... Não é que acontece alguma coisa, eu tenho que saber. Vai que... Eu sou daqueles que prestam atenção no avião, quando a mulher fala, máscaras de oxigênio cairão, eu, é mesmo? É. Você pode ver várias vezes. Eu não, eu já sou assim, falo assim, pô, vai falar de novo essa merda, aí eu fico falando assim, mas e se hoje for o dia, né? Aí, cara, vamos prestar atenção. Vai que mudou alguma coisa? O pior é que ela mostra... O pior é que ela mostra... O pior é que ela mostra e eu nunca sei o que é pra fazer com a máscara, que eu não tô vendo. E aí, Anderson, como é que faz? Como é que fala? Quando o avião cair, eu volto pra te responder. Puta, é verdade. Eu não sei, porque ela demonstra lá e todo mundo tá vendo. É, então. Como é que você sabe que ela tá... Eu acho que ela tá fazendo isso, que ela tá falando. E pior que ela fala assim, quando primeiro coloque as máscaras nas crianças e idosas em depois de você. Ela devia falar primeiro em crianças, idosos, e no Anderson e depois em você. Que música você vai pôr? O pior é que quando elas falam em português, dá pra entender. Agora quando eu falo em inglês, fodeu, né? Já tem um filtro no negócio, né? Caralho, o que que ela tava falando ali? Porque ela não tá entendendo mais nada, não. E aí? Essa música tocou muito no Olímpia. Um assunto encaixa no outro. Boa, boa, boa. E eu gostava demais dessa música, mas eu não tive acesso a ela na época. Você não fez amizade com o DJ lá do Olímpia? Não, cara. Eu era muito novo, assim. Eu achava os caras muito... Intocados. É, sabe? Eu lembro um dia, era matinê, né? Eu tava na porta, esperando dar o horário pra entrar, e aí saiu o DJ que tocava lá. Chamava Sombra. Não tem notícia mais desse cara. Deu um rodo nele. Não, aí... Eu lembro que ele saiu e ficou assim, parado, e começou a conversar com uma pessoa que tava na minha turma, assim, e eu tava do lado dele. Eu me sentia assim... Nossa, eu tô do lado do Michael Jackson. Nossa, o DJ do Olímpia, cara. Ele conversou comigo, sabe? Eu achava o máximo. Lógico. E depois eu não conheci ele, porque quando eu fui conversar... Porque, na verdade, eu sempre morei em contagem. Eu nasci em Belo Horizonte, mas eu sempre morei em contagem. É como se fosse... Sim, 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 sim. Ok. E aí, eu frequentava o Olímpia, era em BH e tudo mais. Mas quando eu comecei a tocar, eu tocava em festas de parentes, de... Parentes até tinha em BH, mas os vizinhos, tudo. Então, eu circulava... Esse primeiro lugar que eu toquei na equipe de som lá, era a quadra lá do bairro. Então, era em contagem. Em 95, foi a primeira vez que eu, vamos dizer, saí de contagem pra tocar na cidade grande. Só tocar em Belo Horizonte. Porque eu toquei na Fênix. Eu tava na faculdade e aí um amigo meu era amigo do dono da Fênix, que é um clube que teve, acho que, 25 anos, cara, ou mais. Que legal. Durou muito tempo. E aí, era um clube meio de periferia, mas não tanto, sabe? Porque ele era bem grande. Ele disputava mais ou menos com o Olímpia, mas o Olímpia era na região mais nobre da cidade, vamos dizer. A Fênix era no bairro, no Padre Austenco. E aí, esse amigo meu me apresentou pro dono. Foi o primeiro clube grande que eu toquei, sacou? Eu entrei como ajudante da DJ que tocava lá. Era uma DJ que tocava. Você era o segundinho. A Valeta. É o segundinho. Fazia abrir a noite. É, o termo segundinho. Servia café. Pode crer, pode crer. Mas eu fiquei lá um mês só. Você já foi case DJ? Case DJ? Case DJ carregou o case do DJ. Não cheguei a carregar, não, mas eu... Guaraná DJ, Coca DJ, Whisky DJ. Tem vários, né, mano? Vários. É, eu não sabia que tinha esse nome, mas eu já fui. Aqui em São Paulo teve bastante. Eu já fui muito, rapaz. Eu fui muito, muito mais já. Tinha uma hierarquia, né? É, já fui muito, muito mais também, né? Muito, muito mais? Muito, muito mais, né? Vai ter fulano, ciclano, ciclano e muito mais. Muito mais, eu também. Eu também. Eu sou esse muito mais aqui. Olha o meu nome no Fly aqui. Eu tava no muito mais. Aí depois eu decidi mudar. Que nome que eu coloquei? Qual? The End. Toquei em todas, mano. No The End. Várias, várias festas tinha The End, não tinha? Sim, sim. Era eu. Era eu. Belo nome artístico, cara. E não fiz, não fiz e não estudei, hein? É, pô. Ah, do caralho. Mas você ia colocar essa música aí, né? Porque aí tocava lá no Olimpia. E eu adorava essa música. Anos depois eu fui conseguir essa síngua aqui. Cara, uma coisa que eu pirava era piano. Foda. Olha, acho que essa é a primeira vez, hein? Essa é a primeira, hein? Primeira vez que toca no programa. Muito boa. E é uma música que poderia, né, Anderson? Uma música fantástica. 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 Ô, Nedu, você dançava pra caralho, você falou. E não rolava uma história de te chamarem pra ser promotor e tal, pra você fazer agito com a galera ou não? Ah, não. Não tinha tanto promoter, né? Na década de 90, assim. Era RP, né? Relações Públicas e tal. Não sei, não tinha muito disso. Não rolou, então, esses convintes aí. Não, não. E você também... Não, e também... Eu sempre gostei mais de tocar. Eu dançava porque eu gostava das músicas, eu gostava do Hammer. Aí tinha uns amigos, o Roninho, que a gente fazia uns passinhos juntos e tal. Enventava um lance e tal. Pra catar a mulherada também, né? Era mais fácil. Não sei se isso me ajudou, não. Caralho, nem isso. Nem isso. Nada me ajuda, hein, cara? Putz. Tem casos que é casos perdidos, cara. Por isso que ele deu aquele conselho pro Rodrigo antes de começar o programa. É verdade. É verdade. Deu um ótimo conselho pro Rodrigo. Mano, que foda. A sorte dele é que não dá pra ver a cara dele. Veio aqui o amigo nosso, o locutor, ele encontrou... Nossa, você aqui. Fica quieto, não fala nada. Eu já ganhei na hora, porque eu sou trouxa. Eu também já fiz muito. Isso, não. Então, qual que é a próxima aí, meu amigo? E aí, outra música, no mesmo caso. Era uma música que eu adorava no Olimpia. Boa. Aí o Olimpia acabou, eu nunca mais ouvia a música, em lugar nenhum. Aí uma vez... O Olimpia acabou, achava. Eu falei, putz, aquela música que tocava no Olimpia, cara. Eu tinha o refrão na cabeça, assim. Uma vez eu tô vendo Faustão, cara. Em 1997, sei lá. O Olimpia já tinha acabado, acabou em 93. Aí tocou a música. Sabe aquela música que volta do intervalo? Sim, 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 sim. As bailarinas lá dançando. Sim, 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 sim. Nossa, é essa música, tudo. Aí um amigo meu, do nada, chega lá em casa e fala assim, ô, comprei esse single aqui, pra te dar de presente. Gente, não sei se você gosta dessa música. O cara me dá a música que eu mais queria. Olha aí, o que você queria, velho? Que da hora, mano. Eu tô olhando pra cá com delay, cara. É, não, não tem problema não. Exatamente, exatamente. Pronto, vê se você consegue. Pronto. E é essa belíssima canção aqui. Não, mas esse é o remix. Ah, então vamos lá. Essa versão aqui é a mais legal. Aumenta um pouquinho, Rodrigo. Essa aqui, nem eu lembro. Essa aqui. Lembra disso, Anderson? Essa menina fazia mais clube, Miami, bass, freestyle. Sim. Mas essa música dela estourou nessa versão, o refrão é esse aqui. Estourou aí no Olympia, né? É. No Olympia. E no Faustão. No Faustão também estou. Essa pegada era legal. Não, é legal, ó. Hey, DJ. Edu cantou também. Sim. Aí sim. Ô, Edu, mas então. Eu era grafiteiro também, ou seja, eu era o hip hop em pessoa. Em pessoa? Ah, aí sim. Eu tava bici-boss, então. Brancão no rap e tal. Eu era discriminado mesmo. Eu era branco. Eu era branco, eu não sou mais. Eu sei que você tá fazendo uma ordem cronológica. Eu fiz o Michael Jackson do ao contrário. Exatamente, exatamente. Eu sei que você tá fazendo uma ordem cronológica aí e tal, tal, tal. Não, mas já tô fugindo um pouco. Daqui pra frente vai ser meio zoado. Ah, é? Não, então, aí o que acontece? Você, os seus irmãos são normais? São normais. Estudaram e tal, beleza. Eu tenho dois irmãos mais novos. E felizmente eles não se influenciaram por mim. Você não foi mal influente. E cada um foi arranjar um emprego. Boa. Então, aí o que eu ia te perguntar. Você começou a fazer as festinhas e tal, não sei o que, papapá, papá. Esse lance virou profissão que ano, assim? Eu lembro que, sabe esse lance que eu te falei, assim, que eu visava assim, ah, eu quero fazer isso, depois isso e tal. Uma etapa era, eu só vou me considerar DJ quando eu tiver a carteira assinada como DJ. Tá fodido. Não, mas eu tive. Olha que legal. E aí em 96... O único que conseguiu, então. Mas tô. Mas tô, do mesmo jeito. Em 96, quando eu fui tocar nessa Fênix, que eu te falei... E o que que eu ia te falar? Descotecário lá. Descotecário. 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 Aí, quando eu fiz, eu cobri as férias de um cara, né? E aí, quando eu saí, o dono da casa falou assim, ah, eu gostei muito do seu trabalho, só que eu não posso ficar com você agora porque eu tô... O fulano vai voltar de férias. E eu não posso pedir pra você esperar. Eu quero te contratar, mas eu não vou falar pra você. Fica em casa esperando que quando eu mandar o cara embora eu vou te contratar. Se você quiser, eu posso te indicar pra outros amigos meus. Você conhece o Fantasy? Eu já tinha ouvido falar muito bem do Fantasy e nunca tinha ido. E é a casa mais antiga de BH. A casa não tá aberta até hoje. Tem mais de 30 anos. 30 e... Deve ter uns 35 já, cara. Que bacana. Só que, na época, tocava, era, vamos dizer, público, jovem, sexta e sábado, e domingo era seresta. Era banda e seresta, reicônico e essas paradas. E aí, o cara falou, você quer que eu te indico pro Fantasy? Eu falei, pô, quero, claro. Aí eu fui lá conversar com o dono. Com o Maurílio. Aí cheguei lá, troquei, cara, eu encantei com a casa na hora que eu entrei. Todo mundo que entrava lá tinha a mesma impressão. Ela era num bairro periférico também. Ele não é um bairro, assim, periférico. Um bairro classe média, normal, assim. Mas ele não é periférico no sentido de estar na periferia de Belo Horizonte. Ele não tá na região central. Não era um lugar onde tinha várias casas. Só tinha essa casa. Era bairro residencial. Só que o cara pegou uma quadra, começou com quadra, foi transformando, transformando. Quando eu conheci, já era a boate, que era a quadra, totalmente transformada. Você não identificava mais que era uma quadra. Que legal. Muito luxuoso. O melhor sound system que eu já ouvi num clube até hoje, cara. Parecia que você tava ouvindo a música com fone de ouvido, cara. Que bacana. Super bem equalizado, assim, os médios separados, sabe, e agudos, e os graves embaixo nas caixas embutidas. Nossa, eu ouvia com perfeição na pista inteira. E a acústica ajudava, porque era retangular, só com um caixote. E aí ele, o lote do lado era a residência dele e lote da frente, estacionamento. Depois o cara comprou um outro lote, comprou um outro lote. Foi fazendo. É, ele dominou essa área ali. Ficou uma casa, assim, muito... E você foi tocar lá. Boa, é. E fui tocar lá. Aí eu fiz a entrevista com ele e entrei pra lá em 96. Aí eu toquei lá em 96, 97, 98. Saí e voltei em 2000 e toquei 2000, 2001, 2002, 2003. 2003 fechou. E lá era... Fechou o público jovem. Baile. Baile. É. Era bem peculiar, cara, porque misturava... Tinha coisa underground, mas tinha coisa pop, sacou? Então, assim, eu conseguia tocar lá. Foi a época que eu mais me envolvi com rap. Porque eu sempre gostei de rap, mas eu não era totalmente do rap. Eu comecei com house. Tá. Mas eu ouvia rap, esses discos, tipo o Cold Cut aqui, o Mille Vanille. Já tinha umas coisas de rap nessas discos coletâneos, alguns piratinhas e tal. Mas quando eu entrei pra lá, lá tocava muito rap. Em 96. Já era aquela época, fase de ouro lá do Puff Daddy. Pode crer. Maze, essa galera, Notorious, Two Pack. Então eu peguei muito essa parte, a Golden Era, né? Que eles chamam do hip hop. Na virada dos 90 para 2000. E aí eu toquei lá. Foi a casa que eu fui residente durante mais tempo. Que aí você aprendeu a fazer o baile mesmo. Fazer o povo dançado. Foi muito importante pra mim esse quadro que eu passei, que eu te falei. Foi no começo. Sim, sim, sim. Claro, claro. Eu aprendi muito lá como é que o lance de ir nesse... Tem uma história muito marcante assim pra mim. Porque lembra aquela música Enigma, Sadness? Sadness. Essa música foi um estouro, foi um puta hit em 91. E foi quando eu entrei. Eu lembro que na primeira noite que eu fui tocar lá na quadra, em 91, eu falei com... Eu tinha uma ideia de noite, assim, como eu frequentava a Olímpia, o começo da noite era mais lento, A&B e tal, e ia acelerando. E as coisas mais conhecidas de house no meio da noite. E no final da noite tinha até música lenta mesmo, né? Boa. Aquelas musiquinhas de dançar agarradinho e tal. Aí, eu lembro que eu falei com a Mauri, assim, ah, eu vou abrir a noite com essa música aqui, com Sadness, Enigma. Porque era um abatido, 96 BPM e tal, era tranquilo. Ele falou assim, não, essa música tem que tocar no meio da noite. Eu falei, como assim? Pra mim fugia da minha lógica, que eu entendi, entendeu? E era lento e assim, ele falou assim, essa música é sucesso. As pessoas querem ouvir, é um puta hit. Eu, nossa, é mesmo, eu não tinha me atentado pra isso, sacou? Então, assim, tudo que a gente vai passando, né? Lógico, lógico. Vai ser na escola. As festinhas também de aniversário, isso daí, cara, é um puta exercício pra feeling. Sim, total. Porque você pega público de 8 a 80. Você tem que ficar adivinhando como é que você vai acertar aquelas pessoas ali, né? Fala assim, não, eu vou tocar rock dos anos 60. Agora eu vou tocar, sei lá, música de agora, entendeu? E você tem que fazer o baile mesmo, porque além de você ter que agradar todo mundo, tem o chato também que vão lá, né? É, toca, 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 porque é mais íntimo, né, a parada, né? Você não tá distante, né? O cara tá lá do seu lado e começa a pedir. Que música você vai pôr? Isso daí é uma parada que muito DJ reclama e que eu acho bom, você sabe, porque é um termômetro, cara. Já deve ter acontecido com você, acontece com todo DJ. Não, sim. Você tá com uma música no ponto, chega uma pessoa e te pede essa música. Você fala, só toca tal música, agora. É a próxima. E quando é uma gostosa, você fala, agora. É, meu bem. Você é um cara fubengo, amigão, vou tocar daqui a pouquinho, tira e guarda. É, pediu a música que eu ia tocar. Mas o lance é que é o seguinte, meu, é sempre o próximo DJ vai tocar. Você sabe disso, né? Isso, isso daí é um truco ótimo. Esse é o bom, né? Quando me pedem, quando me pedem esses negócios, eu falo, eu nem tenho. É, mas o próximo DJ... Mas o cara que vai entrar daqui hoje de mim, pode chegar e pedir pra ele. Ele já me falou que vai tocar. Aí você que toca depois do NEDU. Mas é depois de qualquer um. Tomara que um dia você venha tocar depois de mim, eu poder fazer isso. Aqui, coloca na câmera aí pra mostrar isso daí, ó. O que é o Mega Mix DJ NEDU. Olha só, rapaz. Vamos ver se consegue pegar aqui. Isso daí foi a primeira vez que saiu o meu nome num dia. Primeira e única, né, velho? Olha que da hora, velhão. Uma música. Eu fiz um Mega Mix. Show de bola, hein? Na época, cara, foi o primeiro computador que eu tive, em 96. Tinha um programinha que chamava Windat. Windat? É muito rudimentar comparado com o que faz hoje, sabe? Não dava nem reverse. Pra eu fazer reverse, eu tinha que abrir em um outro programinha que só fazia o reverse. E aí eu saí recortando vários trechos de músicas que estouraram na época. Tipo isso aqui, ó. Lembra disso, Angelina? Lembro, claro. Esse é o Mega Mix? É. Deixa eu tocar um pouquinho aqui pra gente ver o descorte. E aí é o Mega Mix já cheio de corte, ó. Olha aí. Deixa eu pôr uma parte que tem corte. Aí já tem essas tesouradas aí também, não entendo. Que é uma coisa que eu sempre gostei. Mega Mix. Fazer edição. Então foi aí que você começou a fazer as macumbas, né? Em cima do nosso disco e tal? Não, no História Dista eu já gostava de fazer squatch e tudo mais. Mas quem foi a sua referência no scratch? Cara, não... Não. O Cuca. O Cuca. Mas eu comecei a fazer antes de ver o Cuca. Eu não lembro de exatamente a primeira vez que eu vi alguém fazendo. Eu lembro que uma vizinha minha comentou... Olha que doideira. Não. Pior que não. Porque não tinha onde ver esse clipe. O Límpia não tinha, pô. É, não. Mas lá não tocou não, velho. Clip trip, não. Mas olha que viagem. Uma vizinha minha que assistia Xuxa. Que na época as meninas todas gostavam. Esquete seu ou não? E o som é meio zoado, porque isso era... O computador não processava. Era 64 bits. Não, como é que é? Sabe no Soundforce, sei lá, 44.100. 44.1. Ele só ia até 22.100. Ah, pode crer. Ele não passava disso. Então o som fica meio puído, né? Comprimido. É, valeu a intenção, né? Sim. Não, aí eu tinha feito isso pra mim. Sim. Aí eu mostrei pra um amigo meu e falei assim, Nossa, você tem que colocar isso no vinil, velho. Você tem que lançar isso no vinil. Eu falei, mas como? Falei, não sei. Leva lá na Black White. Igual tem a galeria aqui que tinha aquele monte de loja. Falava aqui o Black White, olha aí. É mesmo. O Guilherme Basti falou assim, Eita, Black White, né? Do conta aí da loja de disco de BH? Só, então. Essa loja era o point dos DJs, cara. Era a internet da época. Era onde você juntava. Era o YouTube da época. Você ia lá pra trocar ideia com a galera, que você encontrava os DJs. E aí era uma galeria cheia de lojas de disco. A maioria do mesmo dono, né? Acho que tinha muito isso aqui também. Aqui? É. Tinha a galeria, mas não era tudo do mesmo dono. Agora sim, agora sim. Agora é tudo dos negerianos. É, tô ligado. Mas na época não, né? Na época tinha vários... Eu tô ligado. Mas então, tinha essa galeria, uma galeria similar lá em BH. E aí eu cheguei pro Jefferson, que é o dono da... Puta, eu esqueci meu CD, cara. Tinha uma coisa importante pra mostrar. Tudo bem. Vou chegar lá. Pera um pouquinho. Você falou que esqueceu o seu CD aqui ou você falou pro cara lá? Não, eu esqueci de trazer o CD. Você me trazia o material? Com a vinheta que eu soltei sem... Eu tô pensando que ele tá falando lá do momento. Não. Até a cegueta que tá ali, a mulher do cara aqui, também pensou. É, de cima. Você não foda a gente aqui, pô. É porque eu mudei de assunto sem soltar a vinheta e atropelei. Tudo foi mal. Então... Eu vou chegar nessa parte. Certo, certo, certo. Tá. Mas esse daqui foi a minha primeira produção que saiu. Mas por que eu tava falando disso? Não, aí eu levei o MD pro Jefferson, que é o dono da Black Lives Matter. Já era MD, que legal. É. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, tudo bem? Eu sou o Nedu, tal, eu sou DJ e eu fiz isso daqui, ó. Eu queria lançar no vinil. Aí ele foi ouvir, né? E ele com aquele olhar empresarial, né? Tipo assim... A primeira pergunta que ele falou, eu falei assim, é, mas eu não posso te pagar por isso, não. Eu falei, não, mas eu não quero receber. Eu nem tava pensando em receber. Eu queria só ter um trabalho meu no vinil, entendeu? Exato. Ele foi assim, não, então tá bom. Aí ele foi e fez esse vinil. E aí esse Megamix acabou me ajudando a conhecer outros DJs em BH, sacou? DJ que não me conhecia, sei lá, eu tava tocando lá no Funtz já, isso eu já tava no Funtz, né? Mas eu tava lá de segundo DJ. O cara chegar e falou assim, ó, você que é o Nedu? Pode crer. Que fez o Megamix? Pô, que é o Megamix? Mas aí o poder da música também, eu diria que não só lá em BH, eu acho que a gente projetou. Porque se o cara aqui em São Paulo comprou e ouviu, acaba gostando, né? Que é o que aconteceu poucos anos depois, em 98, eu tinha uma música que tava muito estourada. Ah, cara, eu não preciso mostrar o CD, eu mostro a música aqui. Aí, cara, pô, o cara tem o Serato. Mas que burro. O cara tem o Serato e tal, eu vou ensinar ele aqui. Vamos lá. É assim, ó, aí eu fui, é porque eu tô emendando agora com o lance da produção. Como um bom DJ, exatamente. Você tem uma necessidade natural, né? Você tem vontade de produzir as músicas. Aí eu comecei a produzir. Tinha esse computadorzinho lá que era o possível da época. Já postaram até aqui, ó, você tá demorando? Já postaram aqui, já, você fica demorando, os caras já postaram aqui, já, no chat. Tá certo? Olha aqui, ó, e os caras já postaram a capa do bagulho aqui, ó. É mesmo, velho? Essa daí, quem que mandou isso, velho? Não, aí você quer saber muito. Vamos lá, foi aqui o nosso amigo, a Dona Irã Pascual. A Dona Irã, obrigado. Que da hora, DJ Edu Lopes e DJ Vitoriano. Dênis Vitoriano, Dênis Vitoriano, amigão dela de BH. Então, eu vou te contar a história disso, ó. Aí eu tenho que contar do Luiz também, um amigo meu, chegou pra mim e falou assim, Eu já produzia, já fazia umas musiquinhas e tal, já tocava em alguns lugares, mas nada assim, de relevante. E aí chegou um amigo meu e eu falei assim, faz um remix novo dessa música, Atômico, DJ Herb. Lembra DJ Herb dos anos 80 e tal? E aí eu falei, pô, é mesmo, cara, essa música dá uma música legal. Eu usei sample dela, sample de outras músicas, DJ Dion e tal. Saí fazendo aquelas colagens todas e fiz essa música aqui, ó. Aumenta um pouquinho. Ó, o Edu já. Isso era tudo no Sound Forge, cara. É, um bate-cabelo. BP me acelerado. Um tribal bate-cabelo. Eu não tinha consciência que era um tribal bate-cabelo. Ah, mas não. Isso é um esquema. Então, e aí? E aí você fez no Sound Forge. Ou seja, um programa não é multipista. Não. Errou, foi deu? Aí, puta, deu errado. Deu errado. Volto. Perdi meia hora. Pode querer eu fazer tudo. Tá. Ó. Isso daí é do Dion. Dion, yes. Pode querer. Aí a vozinha da menina do Atomic. Isso aí. Sete, oito. Aí eu peguei esse pé, um pé, um de um... Não lembro também, acho que é do Dion. Da hora. Mas eu coloquei em outra ordem, entendeu? E aí aqui vira um... Vira um break beat. E aí no meio... Nessa época já tinha muita música que tinha aquela parada assim. No meio da música ela quebrar e entrar um outro ritmo. Pode querer. Quebrar de BPM. Sim, sim, sim. Entrar... Quem... O primeiro que fez isso que eu vi foi o Jorge Acosta com... Como é que chamava o projeto? Planet Soul. Planet Soul. Planet Soul. Ah, pode querer. Que era o Jorge Acosta, né? Pode querer. Que ele no meio dela, ele... É, set to free. Aí no meio cai. Isso. Aí eu falei assim, putz, eu quero cair, mas eu não quero entrar com rap porque já tava ficando meio manjado. Aí eu fui e entrei com isso aqui, ó. Come on! E aí nessa época, velho, nessa época rolava muita matinê em BH. E essa música virou um puta hit das matinês, saco? E de rádio também. Tinha programa de rádio, que é um programa... Abraço pro Joseph, que fazia 90 e caro. O Joseph tinha que entrar pro Guinness. Ele ficou, acho que... Putz, agora eu não lembro. Eu devia ter perguntado. Bom, também não sabia. Horas no ar? Ele ficou, acho que 15 ou 16 anos fazendo um programa diário de mixagem ao vivo. Pô, que legal. Todos os dias mixando ao vivo. Que legal, velho. E aí tocou sua música bacana. E aí teve uma época que o programa... O programa mudou de nome algumas vezes, tal, e de formato. Mas teve uma época que era assim, ele tocava 10 músicas. E durante o programa a galera ligava pra pedir. A mais voltada voltava no final. Anos depois eu fui conhecer ele. Na época eu não conhecia o Joseph. Depois a gente ficou amigo, tal. Ele me contou quando eu o conheci. Ele falou assim, eu tinha dia que sua música ganhava. E eu não colocava pra não parecer marmelada. Porque ganhava todo dia, entendeu? E ela virou um puta hit, assim. E aí como ela tocava muito, eu ia muito na Black White. Um dia eu tô lá na Black White, chega o Jefferson pra mim, que era o dono. Você que é o Nedu? Ele não lembrava de mim. É, por causa do vinil. Você que é o Nedu? Eu falei, sou. Falei assim... Pô, vem muita gente aqui pedir sua música. Já tinha CD. Isso foi em 98. Vem muita gente pedir sua música. Você não quer lançar um CD, não? Com música sua? Eu fiquei igual os chaves, né? E eu vou fazer mais música e lançar isso. E super empolgado. Só que eu não tinha música suficiente pra fazer um CD. O padrão de CD são 12 músicas, né? Eu tinha umas duas só, três, que tava tocando, assim. Só que tinha o Denis, Victoriano, que também já fazia umas músicas... Ele tinha a música dele que também tocava nas Martinez e no programa do Joseph. Tinha o programa do Albert também. Abraço pro Albert. Fica mandando abraço pra todo mundo. Parece o programa da Xuxa aqui, né, cara? É o programa do Maguila, rapaz. E aí o... Aí. Perdi o raciocínio. Perdeu? O sol do que eu não queria lançar o CD. Não, peraí que eu vou te lembrar, porque a gente tem que ir pro break rapidinho. Antes... Vai no break que eu vou lembrar. Batendo pra Tamba TV aqui, tem duas informações bacanas pra você. A Jambox vai acontecer dia 28. Qual que é a parada do Jambox, Nedu? Dia 28 é um... Dia 28 é um workshop... Ah, workshop. Com Vaps Crew. Legal. Eric J, DJ RM e eu. Muito bem. A gente vai falar sobre técnicas. Eles vão contar um pouco sobre o DMC. Eu vou contar um pouco sobre o True Style. E a gente vai demonstrar técnicas e tal. Contar a nossa história com o campeonato de DJ e tal. Show. Dia 28. É de graça, é de graça. Só fazer a inscrição dia 28. Tem o convite no Facebook. Tem lá no Facebook. Tem, tem. Show de bola. Procura a página da Jambox, você joga lá Jambox, vai achar a página e aí tem o evento lá. Já curte, já curte a página. E dia 6 de novembro tem o Z-Trip. Show de bola. Jay Z-Trip, americano, muito, muito foda. Muito foda, estou falando foda. Exatamente, é, exatamente. Tem que parar de falar foda, mas ele é foda. É foda, é foda mesmo. O Edu Lopes está aqui contando as suas histórias magníficas, sensacionais. Ele que é um pota DJ. E aí nós estávamos falando, qual que era mesmo o raciocínio ou a entidade? Ele ia lançar a música em CD. Você ia lançar a música em CD. Caralho, exatamente. Doze, hein? Doze. Que aí eu cheguei lá. Não, não, mas não era doze. O único doze que teve foi esse piratinho que eu te mostrei. Não, mas não eram doze faixas? Ah, não, doze faixas. Por isso que eram doze colegados. Mas eu cheguei para o... Aí eu cheguei lá, estava comprando meus disquinhos e o Jefferson... Você que é o Edu, pô, tem muita gente que pede sua música. Você não quer fazer um CD com suas músicas? Eu falei, eu não tenho música suficiente, mas o Denis também tem muita música dele tocando nas matinezas. Eu vou falar com ele, a gente junta e faz um CD junto. Que era o CD que eu queria trazer, mas que alguém já colocou aí no... Colocou a capa, boa. Colocou a capa, muito bem. Obrigado, Adonira, valeu. Eu liguei para o Denis e falei assim, a gente nem era tão amigo ainda. Eu não tinha tanto contato com ele, a gente morava muito distante. Mas eu falei assim, ô Denis, o Jefferson me chamou para fazer um CD. Quer fazer junto? Porque senão até eu fazer doze músicas vai demorar muito, tem que aproveitar agora que a música está tocando. E tinha música dele tocando. Então a gente fez, sacou? A gente criou mais quatro, três músicas, cada um, né? E juntamos e fizemos um CD. E vendeu bastante, vendeu aqui. Porque essas lojas, né? Elas tinham esse esquema. Eles produziam lá e trocavam com quem produzia aqui em São Paulo, no Rio e tal. É, boa, boa, boa. Então eu conheço gente de várias partes do Brasil por causa desse CD, sabe? E também nessa época, isso já foi final dos 90, a internet já estava ficando mais popular. Então já tinha o Napster, sabe? De trocar a música. Então já começava a trocar a música com a galera. Então ajudou muito, né? A conhecer. Agora o que eu quero mostrar aqui, em 96 eu fui na primeira festa de música eletrônica mesmo, conceito, underground, que era do Noize. Lá em BH mesmo, a festa? Lá em BH. Era no manicômio, era na igreja, olha na onde. Era no lugar normal que parecia um manicômio por causa das pessoas que estavam lá. Mas era um lugar que chamava Bar Nacional e ele trouxe para o Brasil uns caras... Não sei se ele trouxe, né? Ele levou lá para BH, os caras chamavam Whipoproduction, que era uma dupla alemã. E aí teve a festa à noite e aí, putz, foi um outro mundo, assim, para mim. Eu ia nos clubes mais comerciais, como eu fui no Olímpico e tal, mas em 96 já estava começando a surgir uma cena eletrônica mais forte em Belo Horizonte. E aí eu fui nessa festa, eu achei muito louco, assim, foi só técnico e tal. Eu achei louco o seguinte, você ouvir um DJ tocar duas horas e não conhecer nenhuma música. Exato. E o outro DJ tocar também não repetir. E aí, foi até interessante, porque nesse dia o... E você conhecia o Nós? Não. Eu sabia quem era, né? Não conhecia. Nesse dia? É. Nesse dia ele tocou. Não tinha nada a ver com o set dele, mas eu acho que ele quis mostrar, assim, eu fui o primeiro a pegar. Porque tinha muita essa discuta de pegar o primeiro disco, né? Com certeza. Ele tocou Missing, Everything, Mad Gale. Everything, Mad Gale, que legal. E Jamiro Aquai, Space Cowboy. Eu nunca tive a oportunidade de falar isso com ele. Que legal. Às vezes ele nem lembra disso. E eu lembro que ficou marcante, porque essas duas músicas, eu falei, nossa, que música legal. Mas não tinha a ver com o resto do set, assim. Mas era legal. Por isso que eram legais. Eram as duas únicas, né? É. Que você conseguiu assimilar o resto. Não, não. E aí, uma outra que ele tocou, que não era... Porque essas duas viraram muito pop depois. Sim, sim, sim. Mas uma que não virou pop. Mas que eu pirei com a música. E no dia seguinte teve um workshop com essa galera do Hipoproduction e eu fui. E eu, na entrada do negócio, enquanto a galera estava chegando, eu ouvi ele conversando com outra pessoa. E comentando assim, você viu uma música que eu toquei ontem, que para no meio e fala, Ai, meu, ele. Nossa, essa música é demais. E eu fiquei sem graça de perguntar pra ele, porque eu não tinha intimidade. Temos intimidade ainda. Eu não conhecia nada. Aí eu não perguntei que música era, mas era o Size Nine. Pode que ver. E anos depois, sabe com quem que eu fui comprar esse disco? Na Apidense com o Mark. Olha só. Eu tocava lá no Fantasy. Eu vim pra São Paulo pra comprar disco. Olha que legal. Nossa, eu com o Blau. Abraço pro Blau. Abraço pra tudo. A gente veio aqui pra São Paulo e aí uma das lojas que a gente comprou foi na Apidense e o Mark que tendia. Aí o Mark passando. Olha que leva boa. A gente comprou esse aqui, Size Nine, Mr. Cook e Planet Soul. Ó. Tipo, uma levada assim. Tipo, compra um monte de outras coisas. Já era aqueles aerodenses meio baventos e tal. Mas tinha essas paradas aqui que eram underground louco, né? Ah, e o drop dessa porra aí depois também. O bicho pega. Nossa, na hora que entrava isso daqui, eu chorei. Aí, ó. Aqui não tem Holodun. Os caras falaram aqui que é Holodun o que você colocou lá. Ah, aquele lá era Holodun. Esse aqui não era. Pois é, já era essa ideia da paradinha. Muito foda. Pra mudar radicalmente de estilo. Pra você ver que eu sou bagaceiro. Tem até a letra. Tem até a letra? Deixa eu ver. Pega o disco, pega o disco. Ele não vai nem acreditar. Agora eu entendi porque ele produziu os bate-cabelo. Agora fazia aquele suspense com o Anderson, né? Olha só esse disco. Deixa eu ver a capa. Olha, Anderson, que capa. Ô, Anderson, a capa desse disco é bem bacana, cara. A pena que você não pode... É porque, assim, a capa parece... O que é essa porra aqui, meu? É uma menina, claro. Menina não, né? A chair menina é foda. Nessa época ele já tinha, acho que, 56. Nessa época ela já tinha uns 63. É, pior que eu devia ser. Pessoal, eu vou cantar aqui pra vocês, tá? Pode pôr aí que eu vou cantar. Você vai... Tem a letra aí. Vamos lá, então. Vamos lá. Siga a bolinha. Siga a bolinha. Não tá vendo a bolinha? Olha aqui. Olha só. No matter... Põe aí, pô. Isso. Eu queria a versão. Chair. Você acredita na vida depois do amor? Eu sinto alguma coisa você me dizendo que você não é o forte bastante. Sinto que eu tava no banheiro, essa porra aqui? Olha aqui o que tem aqui, cara. Eu gosto muito dessa música pra ficar ouvindo você cantar aí, ó. Edição, edição. Anderson, eu acho que é melhor você cantar, é melhor você ler. Porra. Mas boa música, mas boa música. Tá, mas aí... Pô, por que que sai de um size 9 pra ir pra chair, né? Ué, mas cara... Porque eu sou bagarceiro, como eu já avisei. Mas qual o problema? Mas você sabe o que que é, cara? No final... Tô calma pra cá na metrô, essa música aí, vai. Tô calma pra cá. Tô ligado aí. É, isso aí tá todo lado. Mas essa música é o seguinte, no final de 89, acho que na última semana de 89, tava assistindo o jornal do SBT lá, e aí, a última matéria... As entrevistas do Metu eram as televisão. Atrapalhou o jornal do SBT. Televisão. O SBT e Faustão, as referências. Aí o cara vai falar assim, hoje a artista e atriz e cantora Cher lançou um filme, um livro e uma música, no mesmo dia, pra fazer esse lançamento. E a música era essa. Aí foi assim, e eles sempre fechavam, não sei se sempre, mas às vezes fechavam o programa com um clipe. E aí tocou o clipe dessa música. E aí eu pirei pelo... Pô, não era pra eu tirar, que eu tenho que mostrar isso aqui. Foi a primeira vez que usaram autotune. Sim. É uma disfunção da coisa. Por exemplo, disfunção é assim, o carro é feito pra locomover as pessoas. A disfunção é atropelar as pessoas. Então assim, o autotune é feito pra corrigir o tom. A disfunção é tirar do tom. A Cher não precisa de autotune. A voz dela é perfeita. Só que o que o cara fez? Vamos dar uma zoada porque tá muito bom. Como assim? Não, foi isso que ele fez, né? Vamos dar uma zoada porque tá muito bom. O cara brincou com isso que ele falou assim. O problema é que... Cara, eu tenho todos os singles dessa música. Que legal. Eu tenho esse... Eu só trouxe esse. Sim, sim, sim. Tem um singo duplo e eu tenho um singo em CD e tem o álbum dela. Mas eu devia ter trazido o álbum porque tem a versão original que é mais fácil de achar. Mas é isso daqui, ó. Olha o cara ali. Isso aqui, ó. Ela sobe digitalmente o tom. Sacou? Essa volta aqui. Pode crer. Pessoal, até reclamava que no show ela não fazia. Por que será? O cara usou o autotune pra dar uma desafinada digital que ficou legal. Que isso daí deu uma origem pra uma porrada de música. A One One Time inteira é assim, do Daft Punk. É, tem autotune o tempo todo. O T-Pain do rap só canta em autotune, sabe? O autotune virou uma ferramenta assim. Era uma ferramenta, tipo um Photoshop de voz, né? Sim. Eles davam uma lapidada ali e tal. Teve um pessoal aqui em São Paulo, principalmente no Brasil, que pensou que fazia coisa diferente, né? Começaram a cantar, né? Começaram a cantar e tentaram usar autotune pra ver se dava jeito. Só. Tem vários, 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 vários. E aí o autotune começou a ser usado até por quem sabia cantar pra usar como recurso digital. Que era bacana. Agora você vai perceber, isso aqui é um DJ que vem pra cá, vai pra lá, vai pra lá. Eu já ouvi ali o selo. Olha só esse disco. Então, aí o cara saiu dali e tava... Era só pra mostrar por que que eu entrei pra esse mundo underground do Breakbeat. Vai lá. Por causa dessas caras, principalmente. Quem são? Quem são? Quem são? Quem são? Prod. Prod. Onde você ouviu a primeira vez? Cara, a primeira vez... Ah, de Piratinha. Eu acho que a primeira que eu ouvi deles, eu acho que foi a... Olha os três. Every Various in the Place. Every Various in the Place. Provavelmente, porque eu acho que é uma do... Eu tô lembrando de um Piratinha que tinha aí. Mas era a época lá que teve o Out of Space. Pode crer, pode crer. Teve a... Pode crer. A Charlie, né? Acho que foi a primeira vez, na verdade. Mas aí, quando eles estouraram mesmo, eles tiveram... Esse foi o terceiro álbum, né? Não, o terceiro não, o segundo. Deixa eu me lembrar essas coisas. É, mas não tem importância, porque nós não vamos ganhar nada deles. Aí você, você ouviu a... E aí, eu tocava no Fantasy. O cara comprava fita com um clipe importado. Pode crer. Aí chegou a fita disso, eu falei assim, nossa, esses caras voltaram, porque eles tinham subido. E era meio que sempre a última track lá, não era? Do vídeo? Do vídeo, já devia ser. Mas é mais ou menos isso, né? Porque era um negócio esquisito, né? Era muito estranho. É, e tá vendo? Música estranha, eu gosto de música esquisita. Muito bem, exatamente. Eu gosto dessa música estranha, eu gosto dessa música. A Cher não é tão estranha, mas... Hoje não é, não é, mas... O que é que nós estamos dizendo? A Cher. A Cher não, a Cher não. A Cher não, não. Mas a Cher, eu pirei mais... Eu sempre gostei da voz dela, do time. Mas aí teve essa parada do... Eu falei, não, que música demais. Muito bem. E aí você entrou na parada do Breakbeat, ou seja, aí você foi mordido pelo outro rolê, que foi o Breakbeat. Porque aí, eu toquei no Funtz lá, era mais comercial, mas tinha um pouco de underground. Quando eu tava no Funtz tocando, na segunda vez, porque eu toquei em 96, 98, saí e voltei em 2000. Em 2000, já tava pegando uma parada que era o Two-Step Garage. Que o Two-Step, a melhor definição que eu acho dele, que o cara falava, era o Awee B acelerado. Era tipo um Awee B, só que ele era 130 BPM, 134. Só que junto com o Two-Step, veio uma linha de UK Garage. Que era como se fosse o Two-Step, mas sem tanto vocal, ou às vezes nenhum vocal. E mais pesado, mais agressivo, assim. E lembrava também o Drum and Bass, que era, pô, final dos 90 para 2000, o Drum and Bass dominou o mundo. Pode escrever. Você via nos Skull Beats, a maior tenda, né? Era dele. Tava sempre notada, era Drum and Bass. E aí, esse cara, que inclusive é um dos artistas mais fodas de Drum and Bass, DJ Zink, e ele fez essa música, e essa música, eu comprei esse disco para o Phantos na época. 138 tracks. E aí, eu comecei, ah, que legal, dá uma vazada por causa do... Por causa do chroma key, olha. Esse disco aqui vai vazar também, então. Vai, então, põe lá. Ah, não, esse vai entrar depois. E aí, eu falei assim, e aí eu já frequentava as festas de música eletrônica, mas eu tocava mais lá no Clube Phantos, que era mais comercial. Sim, 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 sim. Só que eu comecei a ver, assim, nas festas de música eletrônica, o cara tocar duas horas do que ele gostava, sem que o povo conhecesse, e o povo tava pirando. Pode escrever. E o povo prestava atenção no DJ, né? A grande diferença também, cara, que eu vi, a galera dançava virada para o DJ. Sabe, o DJ era a atração, sabe? Construiu sua banda, tá todo mundo virado olhando para o DJ. Lá no Phantos não era assim, tinha uma cabine, a galera tava lá, fazendo os passinhos e tal. A cabine era até meio afastada, era legal, mas era um outro conceito, né? Esse conceito da festa de música eletrônica, até mais próximo, assim, né? Tinha uns clubes que eram menores e tal, da galera prestar atenção no DJ e querer ouvir música nova, sabe? Isso daí que me atraía para esse mundo, assim. Pode querer. Eu falei, pô, eu quero tocar nesse meio eletrônico. E aí eu comecei a tocar, eu vim para um school beat de excursão, vinha todo ano, a galera de BH lá, saiu uma renca de gente de lá. E aí eu conversando com o Daniel Maia, que tocava drum and bass, ele já fazia uma festa lá, chamava Drum Nation. Ele falou, pô, na excursão, a gente conversando de música, eu não tinha tanta amizade com ele ainda, a gente desconhecia pouco, assim, de encontrar em rolê. Mas eu já conheci a festa dele, ele falou, você não quer tocar na Drum Nation, não? Os Two Steps, esses UK Garage, porque ele ia no Funtz e ouvia eu tocar um pouco disso lá. Entendi, entendi. Ele queria que eu fizesse uns set disso. Eu falei, pô, eu vou fazer, só que nessa época, se você não tocasse em vinil, você era discriminado, né? E aí eu tocava CD no Funtz, tocava vinil, tipo isso daqui, mas não dava para tocar tudo em vinil. Entendi. E eu falei, pô, nessa festa eu vou ter que tocar só vinil, vou ter que comprar vinil. Aí eu comecei a comprar vinil de breaks. Foi quando eu comecei, aí tinha o Raul, o site Raul. Raul. Exato. Raul. É. E aí eu postei um set de breaks. Era difícil, mas era fácil falar Raul. Raul. R-R-A-U-R-L. É isso mesmo, era difícil de pronunciar. Então, mas aí você falou assim, qual que é o site? R-R-A-U-R-L. É. A-U-R-L. R-R-A-U-R-L. Eu nunca soube como falava isso. Nem os donos falavam isso daí, eu que queria. Olha que fantástico. R-R-A-U-R-L. É. Mas então. É mais fácil. E aí você se usava lá para se informar ou o que eu quero falar? Sim, aí esse site já influenciava muito. Aí eu postei um set lá, porque esse site era central, né? Sim, sim, era. E aí começou a dar muita repercussão. A galera daqui de São Paulo começou a ouvir e falou, pô, isso é legal, porque não tinha ninguém tocando breaks, assim. O primeiro que eu conheci tocando breaks foi o Luiz J em Brasília. E agora eu vou mandar um abraço para o Luiz J. Muito bem. E aí, Luiz J, isso aí, isso aí. Toda vez que eu sinto um, eu viro e mando um abraço para ele. Fechado, mano, é nóis. Aí o Luiz J fazia as festas de breaks lá, começou a tocar lá. Eu comecei a tocar em BH, comecei a vir para cá também. Começou a dar uma repercussão, então, nessa parada do break. Exato. E aí durante muito tempo eu toquei só breaks. E eu queria tocar breaks porque... Na época até muita gente falou, pô, quando o drum and bass estourou. Porque nessa época, para tocar no meio eletrônico, você tinha que escolher um estilo. Exato. Já estava bem segmentado. E eu não queria... Eu queria todos, sacou? Porque eu gostava de todos. Eu falei, putz, eu não quero escolher drum and bass e não poder tocar techno. Eu não quero escolher techno e não poder tocar house. E aí o breaks era o estilo que eu via que mais fazia contato com os outros. Sacou? Você via o Camilo que tocava techno tocando breaks. Pode crer. Ou tocando house e tocando breaks. O Murphy tocava breaks. Aham. Sacou? E o breaks cabia numa festa de drum and bass. Então eu queria um estilo... Eu acabei optando por dois motivos. Um que fazia essa comunicação com vários estilos. E porque não tinha muita gente tocando. Eu queria tocar uma parada diferente, sacou? Muita gente fala, pô, você faz squash. Tinha o Mark como ícone do drum and bass. Pô, o Mark faz uns squash e tudo, você faz também? Por que você não toca drum and bass? Eu falei, justamente porque já tem o Mark tocando. Tipo, eu não quero tocar só drum and bass, parecia que eu tô imitando o cara, né? Então tipo, eu falei assim, ah, vou tocar uma outra parada. Um abraço pro Mark. E aí eu comecei a tocar os breaks. Durante muito tempo eu comecei a tocar em São Paulo por causa dos breaks. E esse fator aí, gostar de bastante coisa, foi o que te influenciou a você começar a fazer as macumas, como eu disse? De colocar a capela de um, o vocal de outro, o samba de outro e tal. Porque na época do breaks, eu gostava muito, mas eu ainda ficava meio preso assim, no físico, né, cara? O vinil físico. Se eu quisesse tocar rap, eu ia ter que comprar o disco de rap. Pode escrever. É impossível, né? Sim. Mesmo pra acompanhar também o lançamento, hoje não tem jeito. E aí tudo mudou, que pra mim a maior revolução da história da profissão de DJ é o timecode. A revolução mais importante da história do DJ. É, porque... Uma coisa simples, mas que... Revolucionou, cara. Aí eu lembro que eu tinha essa ideia assim... A sacada foi legal, né? É, eu falei assim, pô, eu posso ter todas as minhas músicas de qualquer estilo. Um abraço pra quem inventou o timecode. É, um abraço pro cara que inventou o timecode. Esse eu não mandei, porque eu não sei o nome dele. Não, mas o Hitchhout tá envolvido. É. Tem o protótipo do primeiro Final Scratch, aliás. Tem o protótipo. É mesmo? É, tem. Eu lembro do cara que veio apresentar ele no Brasil, eu esqueci o nome dele. É. DJ de técnico, você lembra? DJ de técnico? Eu lembro que ele mostrou, cara, eu vi o vídeo, eu falei assim, o que esse cara tá fazendo, velho? Por que a música tá no vinil e ele tá usando o laptop? Mas sabe que a primeira vez que eu vi... Na hora que eu entendi, eu falei, não acredito o que vocês pensaram. A primeira vez que eu vi, a primeira vez que eu vi isso, foi no... Olha que fino que eu sonho. A primeira vez que eu vi isso, tá? Meu bem. Meu bem. Ó, vamos fazer o seguinte, eu não vou conseguir, peraí, peraí, eu não vou conseguir o cacete, que eu consigo tudo que eu quero nessa vida aqui. Olha só. Será que você vai apertar aqui, rola? Caralho, não. Peraí. Olha aí, vocês vão ver aqui, em primeira mão, olha aqui, ó. Ah, o protótipo. Yes, olha aqui, ó. Paga um pau aí. Tá vendo? Então, é o seguinte, a parada aí... Que eu pudimentar. É, exatamente, ó. Então, o Hitchhouting já estava já falando na sua off-show page. Que ano, aí tem ano? Não, 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 aqui não, porque aqui ele já estava no Facebook e tal. Mas, 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 primeira vez que eu vi foi em 1999 ou 2000. 1999, 2000, em Londres. Ih, o cara tocando e, ah, esse cara tava me enganando. Ah, você tava lá? Tava. Não mudou o disco. Agora mudou o disco pra bater no prato. Só eu te entrevistando agora. Que é uma coisa que eu quero fazer um dia, hein? Pois é, você vai fazer a noite. É. Mas vamos lá. Aí você tava em Londres, você já morava lá? Não, aí eu vi, eu falei, esse cara tá me enganando. Não, eu fui... Foi dar rolê. Fui, é, fui... Aí, cara, esse cara tá enganando, porque ele toca não sei o quê, não sei o quê. Mas... Esse cara tá enganando. Mas sabe o que eu quero o pior? Não troca o disco, não. Sabe que eu sou muito matemático, né, cara? Aí eu falei, caralho, não era o software ou a parada que me deixava alucinado. Eu falei, esse cara tá me enganando, tá acontecendo alguma coisa. Mas caralho, o cara é ruim, nem olhando a porra da onda ele consegue soltar no tempo certo. Porque era isso que eu conseguia ver. Eu só conseguia ver isso. Eu falei, mano, o cara tá vendo ali, o cara não consegue, velho. Puta, solta tudo errado. E eu fiquei puto com aquilo. Mas não era delay? Não, porra, assim, eu dava na onda mesmo. Não, era ruim de colocar. Mas aí que eu, opa, aí fui acendendo uma luzinha e tal. Mas você não chegou a pegar o Final Scratch, né? Não, eu testei só, né? Só de sura que você não pegou. É, eu sei que era bem horrível. Eu fui na casa de um cara que comprou lá de BH e aí eu coloquei... Não, mas foi a revolução. É, o que você falou foi do caralho. Pra mixar dava certinho, mas você fazia o Scratch era muito delay. Puta, isso era foda. Mas, porra, na hora que eu falei assim, cara, eu preciso disso. Porque aí se eu quiser tocar rap, eu posso tocar rap, sacou? Se eu quiser jogar uma capela e tal. E outra coisa que eu senti uma liberdade muito grande. Eu comprava, por exemplo, eu comprei esse disco aqui. Aí eu falei, pô, mas esse break demora demais, cara. Eu queria fazer uma edição e jogar esse break aqui, sacou? Porque eu não quero tocar quatro minutos dela. Eu quero tocar dois. E aí, ou antes eu podia fazer isso. Editava e jogava no... Não, você win that, não, não. É. E jogava no CD. Mas em vinil eu não tinha como. Pode escrever, pode escrever. Então, às vezes eu comprava um disco de breaks, eu ouvia e falava, pô, não gosto dessa parte, cara. Hoje tem uma outra evolução, porque aí quando eu peguei o Serato, o que eu fiz? Eu saí editando um monte de música. Eu tenho uma pastinha aqui, só de old school. Só de música editada. É, os old school tudo com um minuto e meio, dois minutos, que é pra poder... O old school, o legal dele é você lembrar a música, né? Não precisa ficar tocando a música. Pode crer. E aí eu já deixei editado. Agora tem um outro pulo do gato. No Serato tem o flip. Então eu já flipo as músicas, faço os pontos de kill, então eu tenho a mesma música com várias versões, sacou? Fantástico. Tem outro arquivo, né? É. Eu amo tecnologia, cara. Muito bem. A tecnologia, infelizmente, ajuda os picaretas também, que a galera reclama demais, que hoje todo mundo é DJ. Todo mundo pode pensar que é DJ. Perfeito, é. Mas essa analogia... Eu vou fazer uma analogia. Caralho, então quer dizer que o trânsito tá ruim porque a fabricante de carro fez carro? É. Faz muito sentido, entendeu? Ah, porque agora todo mundo sabe dirigir. Tá, meu, e aí? Ah, tá tendo muito acidente de carro porque os carros... É, isso é uma... A culpa não é da fábrica. Exato, exato. Enfim, as pessoas podem ter o que quiser. Se elas sabem ou não operar, é um outro rolê. Mas conta pra gente como é que foi essa história de falar assim... Caralho, eu preciso colocar 875 músicas em uma hora. Porque isso é interessante. Como é que foi esse lance aí? Qual foi a sua inspiração? Põe uma outra música pra nós aí? Então eu vou colocar... Uh! Vai! Um dos últimos breaks que eu conto. Não, um dos últimos não. Hum! É um dos primeiros, não é verdade? Mas essa música foi muito marcante na época que eu tocava os breaks. Enquanto o cara não põe a música, eu vou contar a gente. É, isso aí já pega o cara que tá ali e não gosta de uma vez, mas também tá não sei o que, fica no meio termo e tal. O Marnel eu ia lembrar dessa música. Porque eu comprei esse disco com ele. Ah, cara, olha que coincidência. Ah, a sacola não tá aqui. Eu guardei ele. Ah, eu tenho a sacola que o Marnel me vendeu esse disco. Marnel empurrava coisa ruim pra caralho. Sem querer. Você comprou lá também? Ah, não, tá aqui, tá aqui, velho. Olha só. Ah, olha aí, puta. E olha que legal pra você ver que eu não tô mentindo, ó. Que da hora, velho. Medo Lopes. Ele tinha escrito e me entregou o disco. Uma das vezes que eu viajei pra cá, eu combinei com ele e falei assim, ah, eu pego com você e tal lugar. E aí, quando eu fui separar os discos, esses discos ficam na casa dos meus pais, em BH. Quando eu separei os discos, eu peguei as duas primeiras sacolinhas que eu vi e coloquei. Não tinha reparado, cara. Quando eu cheguei aqui que eu fui ver o Marnel. Ó, você tem a... Ô, Leandu, tem uma pergunta aqui do Tales. Falei, isso aí não era o trap dos novos tempos? Ou seja, daquela época lá, isso aí não era o trap? É mesmo, hein, cara. E dá até pra mim que saca um trap, porque é 140 bpm, 70... É, eu acho assim, o trap também... Ah, tudo é cíclico, né, cara? Hoje você vê aí que a galera tá chamando de Future House. Pra mim não tem futuro nenhum nisso, porque eu ouvia isso no Olímpia, cara. Não tá nada de futuro ali. Mas é lindo, eu adoro. Só quando... Tô falando assim, é muito cíclico as paradas, né? Não falando mal, mas já falando, eu já li numa biografia que o cara é especialista em Future House, entendeu? É especial. Ai, caralho, mano, como é que pode, né, velho? É foda. Eu vi o Meme comentando isso também. O que é isso, Future House? É um house que vai tocar no futuro, né? Não tá tocando ainda. Não, não, fudeu. O Future House é isso, ó. Mas tem o G House também. Você não viu? G House. Tem o G House, exatamente. Você que não sabe onde é o ponto G, agora pelo menos tem o G House. Pelo menos inventaram o G House. Pelo menos inventaram, exatamente. Vamos lá, boa música, né, Edu? E aí, cara, você não vai? Como é que fala pra gente? Como é que foi inventar essas porra? Pois é, o né, eu sempre gostei de mixar rápido. Mesmo quando eu tocava os breaks, eu tentava virar rápido e tal. Mas uma coisa que foi marcante nesse sentido, cara... Não sei se você faz tratamento, psiquiatra, não sei se você é ansioso ou não. O que que é? Por que que você quer tocar rápido? Presta de acabar, né? Quem sabe acaba mais rápido, né? O que que é? Você quer receber logo o cachinho? Eu falo assim, faz duas horas de sete. Não, vou tocar muito rápido, fazer meia hora só, tá bom. Então, mas e aí? Então... É porque eu sempre gostei de misturar os estilos, né? Sim. Na verdade, eu gosto... Assim, eu só tenho dois estilos de música. Música boa e música ruim. Boa, eu também concordo. Então eu gosto de misturar as músicas boas. Boa. Eu prefiro as músicas boas. Sim, 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 sim. Então eu sempre misturo de vários estilos. Gosto é gosto, mas... Exatamente, as boas que você consiga. Exato. E aí, quando eu... Lá em Belo Horizonte... Um abraço pro Lele. Lelê, Lelê da Deputa Madre. Porque lá em Belo Horizonte tem o Deputa Madre. E no aniversário de... Ah, nenhum aniversário do... O Deputa acho que tá com 10 anos. E em um aniversário do Deputa, o Lelê me falou assim... Nendô, eu quero que você toque no aniversário. Eu toquei em vários aniversários, ó. Pega uma outra aí, cara. Você trouxe o disco pra cacete? E você tá ficando miguelando aí? É isso? Vou colocar o Tibeto mais. Pô, e tem Serata ali, tem 800 músicas. Na hora do sete quer tocar 60 músicas. Que aqui, que pode fazer o rolê... Ah, dá licença. Mas foi mal. Falaram pra você mandar um abraço aqui pro Alberto e pro Xambinho. Eu já mandei um pro Alberto, mas mandou outro pro Alberto e pro Xambinho. É os caras aí que... Pô, o Xambinho, cara. Eu ouvi o Xambinho tocar no Olímpia. Quando eu ia no Olímpia... Olha que legal. Eu ouvi ele tocar lá. Muito bem. E aí? É... E aí, você gostava de um ano, não sei o que. Tá, queria... Aí você foi convidado pra tocar lá no Deputa Madre. Era pra fazer... Aí o Lelê me ligou e falou assim... Nendô, eu quero que você toque no aniversário. Você toque só os hits. Acho que era aniversário de cinco anos. Tem até... Eu até coloquei o vídeo no YouTube desse set. Ele falou assim... Eu quero que você toque só os hits desses cinco anos de Deputa, mas em dez minutos. Eu, puta, eu não sei como é que eu vou fazer isso não, velho. É uma retrospectiva em dez minutos. É, é isso. É uma retrospectiva de dez minutos. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, não, mas eu vou tentar. Aí eu saí catando as músicas todas que eu lembrava que eram hits. Eu frequentava muito, tocava muito lá e também frequentava. Aí eu saí pegando as músicas que eu sabia que eram bem hits e editei. Na época eu tinha o toque, cara. Antes de ter o Serato, eu usei o toque durante um tempo. Torque? Exponente. Calma, não é toque de toque de... Não, de... Não é ansiedade nem nada, né? Não tem toque, exato. Mas era da M-Audio, né? Sim, sim, pode querer. E aí eu não tinha tanto recurso. Eu também não sabia usar tanto. Era o primeiro que eu tinha. Eu tava começando a aprender a mexer com ele. E aí eu editei as músicas e tal. E aí eu já gostei dessa ideia de tocar rapidinho, porque era uma paulada atrás da outra, né? Só entrava aquela parte do synth que a galera... É... Um cara da Red Bull me ligou e falou assim, ó, tem um evento da Red Bull que eu quero te mostrar. Você pode vir aqui? Eu fui lá pra ter uma reunião com ele. E ele me apresentou, porque até então não tinha material. Então o cara tinha que te falar pessoalmente. Tinha um DVD deles lá. Pode crer? Aí eu já apaixonei com a parada, porque ele falou assim, ó, o DJ tem 15 minutos, tem que tocar no mínimo três estilos e tem que se virar. Tem que ser criativo, tem que ser original, tem que mostrar a técnica. E continua até hoje esse formato. É, essa é a regra da parada. E aí eu falei assim, aí eu lembrei dessa parada, falei assim, pô, é mais ou menos o que eu fiz lá pro Megamix do Lele. Pode crer. Do Puta Amada. Só que com vários estilos. E aí comecei a fazer essa parada. Então, assim, o Ultra Style também é um divisor de águas, assim, na minha carreira. E eu vejo isso como um divisor de águas no cenário DJ no mundo. O que o Ultra Style tá fazendo hoje pela cena DJ é o que o DMC fez na década de 90, sabe? Você não consegue imaginar hoje o DJ sem o DMC, cara. Imagina se não existisse DMC, se nunca tivesse existido DMC. Ia ser muito diferente. Pode crer. E o Ultra Style tá fazendo isso, sacou? O Ultra Style já mudou muito. Até porque o poder de fogo da Red Bull, de mídia, de eventos e campanhas é muito forte. Então abrange pessoas que, inclusive... Exato, exato. E ela pegou um outro conceito, né? Tem muita gente que tem essa ideia, assim, ah, mas qual que é melhor o DMC, o Ultra Style? Não tem isso, entendeu? São categorias diferentes que se complementam, inclusive. Você pega no Mundial aí do Ultra Style e os caras... É cheio de campeão de DMC. Esse ano o Kentaro foi um dos jurados, o Crazy foi um dos jurados, sacou? O Squat Bass que já disputou também, já... A grande realidade é que os grandes estão juntos, os pequenos estão falando. Não é verdade? Mas não é verdade? É, pode ser. É um conceito. É bem isso aí, né? Não adianta ficar... É foda. E aí, cara? É a mesma coisa que ficar, né? O Serato, o Tractor, o Serato, o caralho, o Toque, não sei o que. É uma putaria, né, velho? Se você quiser tocar com o tempo de rolo e se sair bem... Foda-se, velho. Exatamente, cara. Exatamente. Se vira com o tempo de rolo. E você nunca teve problema com as mulheres, não, nesse sentido, não? Ô, você é muito rápido. O que você quer passar? Na hora do Gerraldo. Olha o Gerraldo, caralho, velho, velho. Você podia ter tocado um pouco mais de regga-tom. Ai, caralho. De long-motion. Essa é boa também. Vai, aumenta, aumenta, aumenta aí. É, mas essa é a versão original, né? Esse disso que eu fui com o Mark. Ô, você conseguiu comprar dele? Então já devia estar na terceira sala. Ah, já, já não estava amarrando, né? Caramba, o homem era ruim de dar o... Esse é o que eu achei que ia dar o fundo ali e não deu, né? Como assim? Ah, dá. Olha que legal, cara. Minha cabeça. Não, assim, não dá pra ver sua cabeça, cara. Que legal. Olha que da hora. Vou fazer isso, porque depois eu vou dar um print e usar como foto. Olha que da hora, velho. Sacou? Muito... Porra! O cara é do marketing. É? Ô, aquele vídeo lá é muito louco. Vamos falar daquele vídeo daqui a pouco, lá? Do quê? Esse For Hero é o duplo? É. Não. Você viu daí? Não, é que se for o duplo, são de cores diferentes os discos, é isso aí? Exatamente. Esse eu tenho também. Pô, mas olha aí. Comprei do Mark. Fala a verdade, é. Esse cego é muito mentiroso, velho. Como é que o cara sabe que ele tem dois discos de cores diferentes? É que eu comprei do Mark também. Ah, o Mark aqui falou pra você a cor. Ah, eu acreditei, cara. Eu ia duvidar do Mark. Pode crer. Exatamente. Então, daqui a pouco a gente vai falar daquele vídeo Macumba que você fez lá, que você sai, entra na cozinha, vai pro banheiro, você muda as roupas lá, é da hora. É porque daqui a pouco vai ter um comercial? Vai ter porra nenhuma, porque é o último bloco aqui. Então, então... Mas, então, nós estamos aonde ainda aqui? Não estamos na sua vida aí. Não, nós estamos nessa parte aí que eu me envolvi com o Turcside e tal. E você depois se tornou curador, é o curador ainda, sim. Mas se você quiser concorrer, você pode? Acho que não tem uma cláusula que impeça, entendeu? Pode crer. Mas eu não sei se... não faz muito sentido mais, na verdade. Porque se você ganhar, aí vai ser... Ah, cara, pode porque é curador. Também, não tinha nem pensado nisso, mas também. Ou se perder também, aí vai também queimar, é verdade. Na verdade, quando eu parei de competir, foi meio por isso. Assim, resumidamente, em 2010 eu competi. Foi a primeira vez que foi mundial. O Turcside surgiu em 2007, em Vancouver. Foi crescendo no Canadá. A partir de 2010 se tornou mundial. Eu fui campeão brasileiro 10, 11, 12. Fui vice-campeão mundial 10, terceiro lugar 2011, e segundo lugar de novo em 2012. Aí em 2013, quando eu ganhei a primeira vez, no ano seguinte a Red Bull já falou assim, você quer ser jurado? Ou quer competir de novo? Eu falei assim, eu posso competir de novo? Pode, você pode defender o título. Falei, então eu quero. E aí, quando eu ganhei pela segunda vez, o Ota, abraço para o Ota. Boa, boa, boa. O Ota da Red Bull falou assim, quando acabou a competição aqui, foi até no Beco, em São Paulo. Aí ele foi me cumprimentar, pô, parabéns, foi demais, seu sete, mas beleza, ano que vem eu quero você como jurado. Chega, chega. Era a segunda vez. Por quê? Como eu estava satisfeito na hora, tinha acabado de ganhar, eu falei, não, beleza. No que vem eu vou ser jurado. Aí eu fui para o mundial, eu fui em Vancouver. E lá a gente fica sabendo onde vai ser o ano seguinte. Eles falam para a gente, ano que vem o mundial vai ser em tal lugar. E ia ser em Chicago. E eu era louco para conhecer Chicago, porque todos nós que gostamos de housing e técnico, devemos nossa vida a Chicago. Exato. É uma cidade muito foda. Eu falei, puta, eu tenho que ir para Chicago. Aí eu voltei, eu já falei com eles, deixa eu competir de novo, por favor. Eu quero ir para Chicago, porque eu tenho que conseguir ganhar de novo. Ah, tá, ponte competir. Aí beleza. Aí eu falei, se eu ganhar, então ano que vem eu sou jurado. Então beleza, beleza. Aí rolou isso. Aí no outro ano, antes deles me falarem, eu já falei em 2013, já mandei um e-mail para eles, falei assim, ó, se o convite para ser jurado ainda estiver de pé, eu estou à disposição. Eles, não, beleza, é até melhor mesmo. Mas na verdade ficou melhor assim, se eu ganhasse, se eu competisse de novo e ganhasse, ia parecer marmelada. Se eu perdesse, eu ia perder a chance de ter sido jurado. Sacou? Então não era negócio competir de novo. Pode crer, pode crer. E também, de certa forma, se você ganhou três aqui, tá bom, né? Fica com o cinturão, fica quietinho, né, meu? Não vai, pô, não vai, vai que não rola. Coloca, perdeu, vai que perdeu. Eu acabei, assim, profissionalmente, acabou sendo mais útil para mim ser jurado, porque aí também, como jurado, eu participo das eliminatórias, entendeu? E também uma coisa que eu combinei com a Red Bull era eu vou ser jurado, mas eu quero acompanhar o campeão no Mundial, porque o evento no Mundial é muito legal, entendeu? Entendi. É uma semana inteira com os DJs todos reunidos ali, tomando café junto, almoçando junto, jantando junto, as estrelas, os caras que... É, sacou? É legal até para os caras, Jaycee Jeff, Zitripe, Kielbe, porque esses caras se encontram pelo mundo nos rolês deles, mas é um dia, eles tocam junto um dia, depois vai, talvez vai se encontrar de novo um ano depois, dois anos depois, e lá não, reúne todo mundo e passa uma semana, sacou? É como se fosse um camping de DJs, então até para os caras que são os tops, é uma coisa interessante, os caras vibram com aquilo. E é o que você falou, o lance de entrosamento, e até para eles conhecerem, os caras também, as pegadas, caralho, esse cara é foda, não sei o que, mesmo com a internet, mas está lá ao vivo, os caras quebrando. o Jayce Jeff, em um desses anos aí, ele deu uma palestra, acho que foi de 2013, não sei, ele falou um negócio que eu achei muito interessante, que o cara perguntou para ele assim, ele falou assim, você é fonte de inspiração para muito DJ, e realmente, tipo, quando eu ouvi a música dele lá com o Will Smith, cara, eu ia pensar que um dia eu ia conhecer ele. Exatamente. E aí o cara perguntou, você é fonte de inspiração para muito DJ, e quem te inspira? Sacou? Quem inspira o DJ que inspira tantos DJs, né? Ele falou assim, ele falou assim, eu não estou sendo piegas, mas uma das coisas que mais me inspira é o Tristyle, é estar aqui. Porque eu estou vendo DJ do mundo todo, tendo a perspectiva dele sobre o trabalho que eu também faço há anos, sacou? Tipo assim, ninguém vai fazer igual, exatamente igual o outro. Exatamente, exatamente. Aí vem um cara de Taiwan e faz uma parada, ele fala, puta, isso é legal, velho. E isso daí te dá ideia para fazer uma outra coisa, não é nem que você vai copiar, mas aquilo ali te inspira a fazer outras coisas. O cara é uma referência, mas ele também se baseia naquelas pessoas que estão ali, que aprenderam e estão botando para o que vai. E talvez ele é tão bom até hoje, justamente porque ele ainda está aberto a aprender. Exatamente. Não está na zona de conforto, não está reclamando, ah, esse moleque novo aí. É, exato, exato. Fudei, aí. E ele não acha assim, ah, não, já sei demais, essa meninada e não tem nada para me ensinar, entendeu? Ele sabe que... Que do caralho, né? Ele pode tirar, aproveito de... É aí que você vê a diferença de quem é rei mesmo no bagulho e... Sim, sim. Quem está de vez em quando. Ó, agora puxou aqui um Strictly Children aqui. Mais uma vez, uma outra música desse cara. É o Strictly Ridden. Wink. Que essa música também foi bem marcante. Nossa, esse selo aí também, né, meu? Dependendo da discoteca era só esse selo. Tuf, 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 tuf. Vamos estar aqui, lá, meu? Ele não resistia os loops de bateria, né? Com muito grave. Ele quem? Esse disco. Ah, é? Sabe quando tem aquele muito grave, a agulha pulava? Errei a versão de novo, né? Muito bem, muito bem. De novo. Muito bem, muito bem. Só que eu já fui bem na parte de fritação. E segundo informações dele, palavras dele, ele não usa drogas. É mesmo? Não usa drogas e fez essa música. Você imagina o que ele usa. Porra, velho. Dá pra ficar louco com essa música. Ela é meio hipnótica, né? O que ele usa é muito bom, não é droga. É por isso. O que ele usa é muito bom, ele não considera droga. Pode ser. Talvez é só uma questão de conceito. Aí você vê, né? Falando em rei aqui, não sei o quê, não é pagando pau nem nada. Mas aqui entra DJ Andy e fala, sou fã desse cara. Aí é fã. Olha só. Tá vendo só? Manda um abraço. Um abraço pro Andy. Abraço, DJ Andy. Tá vendo? Então, tá vendo ali? Um cara desse naipe aí falando de pau de ser. A recíproca é verdadeira. Puta aqui, lá, merda. É da hora, né? Isso é que é legal, né? Eu acho que o grande tesão de antigamente... Pode falar. Não, fala. O grande tesão de antigamente... O grande tesão de antigamente era esse lance de você ver os caras fazendo as pegadas de caralho. O que que ele fez? Foda. Agora mesmo, recentemente fui lá na casa do Andy que ele ia tocar lá a noite inteira, não sei o quê. E, mano, aquelas pegadas de caralho, caralho, caralho. Como é bom ouvir isso, né? E no freestyle, no próprio DMC, no campeonato dos meninos de rap, o rap e hop DJ, como é todo. Porra, é do caralho. Caralho, o que que ele fez? Caralho, isso é que é foda. isso, né, cara? Isso é que é foda. É porque a gente tem, pra mim, DJ, são duas coisas, cara. Amor à música e amor à técnica. Sabe? Você se empolgar com música e se empolgar com técnica. Sabe? É empolgante ver o outro cara fazendo também. Exatamente. Você vê o cara, caralho, o que que ele tá fazendo? Não sei o quê, como ele tá fazendo, que forma, tal, tal, tal. Às vezes até a parte que, puta, é errado, mas deu certo. Olha que foda. Caralho, essa porra, é errado, deu certo. Muito bem. E aí? Bom, deixa eu te falar o que eu ia falar do Andy. Por favor. O Andy foi tocar em BH, isso provavelmente em 98, não, 2000, já devia ser 2000 e pouco, na casa matriz. Aí foi a primeira vez que eu o vi tocando. Aí encheu a casa, todo mundo, nossa, o Andy, o Andy, tal. E aí ele tocou e foi foda de novo. Eu vou falar foda de novo, cara. Esse programa tá foda, Esse programa tá foda. Foi muito bacana. Que bonita. Tá bacana é mais foda. Pô, que papinha de... Aí ele, aí quando acabou, eu lembro que eu falei com ele assim, tava uma galera assediando ele, né? Acho que era autógrafo, né? Eu sei que tava todo mundo querendo conversar com ele, aí eu cheguei pra ele e falei, tal. Pô, muito legal o seu set, cara. Você toca muito bem. Eu fiquei até aqui, parado aqui, olhando, porque, pô, eu não queria, eu não consegui nem dançar, porque eu queria prestar atenção em você tocando. Aí ele falou assim, não, mas tem que dançar, a música é pra dançar. Ainda pagou um pau, eu, desculpa. Da próxima vez eu danço. Não repito mais isso. Mas é que, eu não sei, teve uma época que era meio chato ver o Mark, porque as pessoas não lançavam, eles ficavam lá. Ficava todo mundo, é, E o Ed, eu também queria que, aí, tinha esses porra aqui na frente da cadeira. Eu fiquei lá, empuleando lá, puta que lá, merda, ficava assim. E é assim, né? Eu fiquei empuleando. Erra. Eu não, velho, eu não, não tava assim. eu tava certa. Não, aí, fica parecendo que eu tô falando que ele sempre errava e eu tava torcendo. Mas a questão é, eu acho que o que a gente pensava, até porque, algumas coisas eram previsíveis, mas a maioria não era. Então, o que a gente ficava era, o que que vai acontecer agora? Sim. Puta que, caralho, o que que aconteceu agora? Caralho, o que que aconteceu agora? Puta, isso que eu acho que... Você sabe uma parada que ele fez, olha só como é que isso me impressionou, porque eu lembro disso até hoje, tem quase uns 15 anos já. Ele fez uma parada, agora eu não lembro direito, se foi um tipo, backspin, tirou e deu um multi, e aí ele abriu outro canal, em cima, certinho, sacou? E aí, tipo, quando ele deu o backspin, eu perdi a noção do, 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 o time ali, né? Pode que ver, pode que ver. Aí eu falei, mas cadê a música? Aí na hora que voltou, sabe quando bate, você sente que tá no tempo? Aí eu falei, ó, que legal, tá no tempo. E o povo, como é que ele fez isso? Ele colocou bem no tempo. Caralho, foda, né? Muito bom, isso aí, é isso aí. Ó, já, Andy, já ganhou o dia aí, mano, agora tem que pagar o cachê pra nós aí. Foi o dia que a caixa pegou fogo, é isso? Lá no, é o Andy falando? É. Puta, não lembro se foi, não, acho que não foi esse dia, ele tocou mais de uma vez. É, mas eu lembro de uma vez que pegou fogo lá, eu não lembro se é a mesma. Isso aqui eu chamo de botar fogo na casa. Exatamente. O Davi Bispo disse aqui, o Nedu vai inspirar gerações ainda, não é bafo não, com certeza, Davi, com certeza. Muito obrigado. É aquele da aula aqui, então, nesse sentido, já ajuda bastante gente, mas o fato de fazer, né, essas, eu gosto de falar que, essas, como que é que eu falo? Não, macumba não, micagens, Micagens, eu lembro do Snoop, e essas micagens? E essas micagens? É, pode crer. Então, essas micagens, essas paradas, porra, é fantástico. Não pare de fazer, hein, caralho. Tá bom. Continue rapidinho assim, continue rapidinho dessa forma e tal. Ô produção, temos tempo aqui, tá tudo certo, fica enchendo meu saco aqui. Puta que pariu, já fico aqui falando, estourou o tempo, vamos ter uma saideira aí não. Então eu vou colocar uma música minha, velho. Bom, então para o cara que quer saber, Nedu, você foi o primeiro DJ brasileiro a motivar essa galera a participar do Red Bull 2 Style? Ou já havia outras brazucas participando? Não, eu fui, em 2010 começou, junto comigo começaram vários, eu fui o primeiro campeão porque começou em 2010. Mas você não disputou sozinho, né? Não. Então eu tenho uma... Você sabe como... Foi, por isso que eu ganhei, eu fiquei em segundo lugar. Eu disputei sozinho. O cúmulo do bagulho é isso aí, disputar sozinho e ficar... E ficar em segundo, né? É foda, é. Exato. Bom, então, mas é... Tiago Melo, obrigado pela sua pergunta aí, tá? Eu acho, mas só respondendo uma parada para ele, você sabe o que acabou sendo interessante? Porque em 2010, como foi o primeiro mundial, no começo do ano seguinte, foi no final do ano, no começo do ano seguinte, acho que em janeiro, eu gravei o meu set que eu tinha feito na final de Paris e postei no YouTube. E até então não tinha muito vídeo do True Style. Hoje, se você jogar True Style no YouTube, tem um bilhão de coisas, sacou? Acho que... Corrija, eles não permitem o artista lançar antes deles, agora, acabou a final, não pode lançar. Se você fizer agora... Pode. O que não pode, na verdade, é a própria Red Bull postar. Muita gente me pergunta isso, por que a Red Bull não tem o DVD, igual o DMC tem o DVD. A Red Bull não tem o True Style, porque não tem direito das músicas, entendeu? Isso ia dar um chabu danado aí, por causa de direito ao canal. Por causa da Red Bull. Por causa da marca Red Bull, exatamente. Porque aí o nego vai cair em cima. Exatamente. E ela não tem um canal no YouTube pra ela postar. Mas os DJs postam, sacou? E estão ficando cada vez mais profissionais também, até pelo acesso. Então o cara leva uma GoPro, foto... Às vezes, a equipe que faz a cobertura no Mundial, cede pros DJs o vídeo, o próprio cara posta, mas o vídeo é oficial. Então é aquele com qualidade. E até então, em 2010, não tinha isso ainda, eu tava começando. Então eu fiz o vídeo meu em casa, insiri algumas imagens de vídeo de celular que alguém no público que postou, sacou? Que depois eu procurei. Eu vi e falei, olha, o cara tava na festa e filmou um trecho do meu set. Eu postei. Esse vídeo, como no ano seguinte, quem entrava no True Style, o que é a primeira coisa que a pessoa vai fazer? Jogar no YouTube pra ter referência. Exatamente. Esse vídeo acabou sendo referência pra muita gente. Eu sempre conheço gente no Mundial que me fala assim, ah, quando eu entrei com o True Style, eu comecei vendo seus vídeos, sacou? porque era no começo, isso? Em 2011, 2012, né? E fala aqui rapidamente, e aquele vídeo que você, qual que foi a brisa? Você também não usa droga que nem o Josh Wink, claro. Possivelmente você não conhece os amigos do Feio, você não assistiu o programa dele, né? Não assisti, mas eu tô sabendo. Então eu não conheço os amigos dele. Eu conheço ele, mas não conheço os amigos dele. Você não tomou o ponte do Feio? Você não tomou o ponte do Feio? Não tomou, cara. Eu não tava com esse dia. O programa do Feio tá sensacional, exato. Tem até uma tarjeta, proibido para menores. Então, como você não conhece os amigos e tal, que brisa que foi pra fazer aquele vídeo? Naquele vídeo lá? É, o vídeo que você tá na cozinha, e você dá uns rolê, troca de roupa e tal. Deu pra você dar uma cagada numa dessas paradas assim? Não. Foi um negócio rápido mesmo. Você tem que levar pro lado escatológico o negócio, né? É porque nós somos sensacionalistas, nós jornalistas... Ok, ok. Põe na tela, põe na tela. Nós jornalistas, precisamos ser sensacionalistas. Eu entendo sua linha. Brincadeira, eu não sou jornalista, pô, não. Desculpa aí. Respeita os amigos jornalistas, né? Vamos lá. Mas é assim, eu fiz o set, eu fiz vídeo dos sets que eu participei nos mundiais. Pode escrever. E aí em 2013, como eu já não competi, eu fiz um set tipo showcase, porque quando eu participo como jurado, eu toco também. Mas aí eu faço um set mais ou menos como se fosse um set pra competição, entendeu? É uma rotina. É, é uma rotininha. Aí eu fiz mais ou menos no padrão de um set pra competir. E aí a ideia de fazer o negócio de trocar de roupa é assim, porque eu fui dormir e tava pensando como eu ia fazer o set. Aí eu tive essa ideia, porque ali tem um truque de edição, né? Pra aparecer as trocas e tal. Que é complicado explicar aqui. Eu não sei, exatamente. Mas é um negócio que eu falei, puta, eu acho que dá certo. Aí no outro dia eu fui e tentei fazer, só que eu demorei tanto pra fazer que foi escurecendo. Era o Indate ainda? E aí eu pensei, é, não vai dar. Aí eu parei e fiz um tipo, mais ou menos um roteirinho, porque tinha que seguir uma ordem de troca e tudo mais. Aí preparei a cozinha toda. Na época eu morava com um amigo meu, eu falei, não mexe na cozinha hoje, tá bom? Deixa eu entrar e ter ditado. Não come, não janta, não faz nada. Isso daqui é meu cenário, não mexe no cenário. Eu vou precisar do cenário amanhã. Aí no outro dia já tava tudo pronto, porque eu perdi muito tempo também, posição de câmera, aquela coisa toda. E aí no outro dia eu fui e fiz. Aí uma outra parte do trampo é a edição, né? Pode escrever. Porque eu não sabia, eu não tinha certeza absoluta que ia dar certo. Eu só ia ver quando eu conseguisse editar. Aí eu fui editando e falei, ah, Deus, tal. E aí meu vídeo muito pesado e tal, aí demora um tempo. E você mesmo que fez e tal, sem autodidata? De vídeo, é... DJ também é autodidata. Hoje em dia dá pra ser... Hã? DJ também. DJ também. DJ tudo bem. Quando a gente começou era mais... Você tinha muito no intuitivo. Hoje em dia dá pra você ser autodidata em tudo, né, cara? Joga no YouTube que tem tutorial de tudo. É, doutor Google, né? Tem lá, exatamente. Passa uma dor de cabeça e vai lá. Põe a saideira aí que você ficou enrolando aí, não colocou nada. Pra achar Nedu Lopes é facebook.com barra... Facebook? O que você falou? O seu facebook.com barra... Nedu Lopes. Só Nedu Lopes não é o DJ? Nedu Lopes tudo junto não tem ponto lá. É, mas é mais fácil ainda. Nedu Lopes.com é o site. Aí, rapaz. Aí lá tem todos os contatos. Muito bem, exatamente. Todos os contatos pra você bucar, pra você fazer uma festa, pra você dar uma rapidinha. O cara manda super... Não liberado pra todo mundo. Não liberado pra todo mundo. Só assim, pra você. Tem que ter um critério nisso aí, né, velho? Peraí. E pra você participar do Red Bull Tree Style, eu aguardo o ano que vem. Uma vez por ano, certo, Nedu? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Tem até aumentado. Na verdade... Números. Números de pessoas, de participantes. Tá ficando cada vez mais popular, né? Mas assim, na real, só o Brasil e o Canadá até hoje que fizeram todos os seis anos. Olha que legal. Porque tem um rodízio. Sempre entram países novos. E pra isso precisa de alguns descansarem. É um acordo entre as Red Bulls de cada país e tal. Sim, 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 sim. E também muda de país, né? Por exemplo, ano que vem o Mundial vai ser no Chile. Eu achei muito legal. Isso é a primeira vez que vai ser na América do Sul. Então, não tô 100% certo que vai ter no Brasil, mas sempre teve, né? Mas pode ser que não tenha uma... Mas e se o cara pode ir lá pro Chile competir? Não. Não? Você é brasileiro? Não, mas... Cara, eles pensaram uma coisa muito... A Red Bull... Eu sou muito fã, eu fico pagando pau pra Red Bull, mas os caras são muito fãs. Lógico. Eles tiveram uma ideia muito louca. Como eles têm esse rodízio, pra tornar a coisa bem democrática, nos países onde não tem true style, eles abrem uma vaga mundial, ou duas, depende do ano, pro cara se inscrever online. Então, por exemplo, esse ano, eles chamam essa vaga de Luke Basterd, porque é o Squat Basterd que escolhe o sortudo que vai pegar a vaga, entendeu? Um DJ de Portugal não teve true style no Portugal, mas o cara fez a inscrição, mandou um vídeo, ele entre, sei lá, milhares que mandaram, e o Squat Basterd escolheu esse cara, entendeu? Então, é bem democrático. Esse cara fala assim, ah, mas não tem true style aqui no Brasil, então não vai dar pra competir. Dá? Vai rolar nesse rolê. Você entra nessa inscrição online, entendeu? Então já vai preparando o seu vídeo aí. Ah, de qualquer forma. Você que gosta de fazer as pegadas, os cortes, pode pegar o vídeo do Nedu lá e dar uma editada. Coloca lá a sua faceta, a sua cara. Qual que é a saída? Lembrando que um dos critérios é a originalidade, né? Ah, é? É, aí o cara vai copiar a sua. Fundeu, então. Aqui, ó, vou colocar uma música mais nova minha que eu fiz com um amigo meu lá de BH, o D. Tá lá no meu SoundCloud, mas vai lá no meu site, eu sempre olho pra câmera errada, é aquela ali. Vai lá, nedulopes.com e tem o SoundCloud lá, dá pra baixar a música. Muito bem. Essa nova música você fez com quem, não? Um amigo meu lá de BH. Nome? DJ D. DJ D? É. O outro era o Denis, agora é o DJ D. É, eu cortei o Denis no meio. Obrigado a você que acompanhou aqui Bantv, a TV da Música Eletrônica. Valeu mesmo, de verdade. Obrigado aqui, nosso querido... Eu quero mandar um abraço. Ih, caralho. Bruno Edu Lopes. Ô, obrigado. Eu mandei abraço pra todo mundo e não mandei pra você. É verdade, verdade. Um abraço pra entidade antes. Boa. Um abraço pra você. Muito obrigado, Denis. Pô, obrigado a você. Programa você se emociona, valeu. Agora é sério, ó. Isso tá ao vivo, então todo mundo vai ver. Eu quero fazer um dia o contrário aqui, ó. Eu vou te entrevistar. Ó, Nedu Lopes já aqui. Se não aparecer, ninguém melhor pra te entrevistar, porque eu não sou um bom, eu não sei se eu sou um... Mas quem é aqui? É. Bom entrevistador? Agora, a gente já faz agora, já fica até meia-noite. Tem um doido e um que não enxerga, quem que é bom aqui? Obrigado a todos vocês que acompanharam aqui mais um Batendo Prato. Obrigado, Rodrigo, da técnica. Obrigado aqui aos nossos queridos... Bazinho, grande abraço pra você. Logo mais vem aqui, rabiscar as quadradas aqui. o nosso querido maloqueiro ali, Badernaidos, a nossa querida Camila Harumi, a esposa do nosso querido Anderson, a minha esposa que tá ali esperando a uma rapidinha também. Isso aí. E o meu amigo Nedu Lopes, sensacional. Quer aulas com o Nedu Lopes? O nível 3 é aqui na BAM. Você faz aí a parada com o cara, o cara ensina tudo, como diz aqui o nosso querido Grafis. A didática do cara é... Não posso falar. Eu esgotei minha cota. É, foda. Faz esse beijinho aí, vamos finalizando. Valeu, até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri